Beleza? Então tá, então aqui o primeiro episódio do podcast que ainda não tem nome, mas que vai ser relacionado à Isis Dragon Ball Cagadas 2020. Então como é que a gente vai abrir o ano, pessoal? Ih lá, mano. Eu, sinceramente, não espero muita coisa, não. Não, a gente vai... Não, a gente vai... Como é que a gente abre o começo de 2020 em relação à Isis? Ah, cara, falando da bosta do Goku Bear. Eu acho que a mais cagada, assim, que teve, assim, no começo foi a do Bulverse. Cara, a Bulverse, pelo menos, ela era jogável. A Gokuverse, não. A Gokuverse, o quê? 75% dos personagens crachavam o jogo. Aí não rolava. A Bulverse, pelo menos, você tem uma desculpa pra, tipo, o Bul já me absorveu todo mundo. Só que os caras faziam, tipo, umas PNG cagadonas, sabe? Cara, depois daquela... Depois daquela PNG do Goku do Chile, meu amigo. Daquela aí do Gokuverse. Cara, a Isis do Gokuverse, pra mim, o pecado dela foi não ter o Goku PM. Ai, ai. E de essa, tem aquele Frieza Cracudo. Aí uma sugestão de mod pra você fazer. Pra uma próxima... Frieza Cracudo, melhor ainda. Frieza com as cores do Bob Marley. O Goku PM contra dragão, não é de óclinho. E boné do Mario, e boné do Mario. Deixa meu macote fora disso. Aí, a Giza do AF que tem com aquelas trocentas barras de vida. Mano, é desnecessário, desnecessário. Com certeza, cara. Até arrancar 9, 9, 9, a luta fica mais... Não, peraí, peraí, peraí. Eu vou defender as Isis do AF, porque tem muita barra de vida. Mas também os caras botam os personagens desbalanceados. Mas aí, não era mais fácil dar dano normal e ter pouca barra de vida? Mano, lembra das primeiras Isis do AF? Sem ser essas hoje. Essas de hoje são balanceadas. As primeiras, mano... Primeirona, era muita barra de vida. Eita, sei nem falar mais. De vida. O Goku, se pensar de 10, oh! E de kill, acabou. Mas tu falar que as de hoje é balanceada. Eu acho que a navalização nenhuma foi balanceada em toda a história. A única Isis do AF balanceada foi a do Lory. Só tinha 3 personagens do AF. E nem era AF. É. Era Super AF Heroes, não era? É Super... Não, era Super AF Heroes. Era SAF o nome, não era? Era. Mano, mas... Saudade, Lory. Se você tá vendo isso aqui, volta pra gente. Mano. Faz um canal de novo. Não, o Lory me abandonou também. Falava muito comigo, ele me abandonou. Faz um canal de novo, Lory. Volta pra gente. Faz um canal com o Zecker. Faz altos mods. Eles tinham mods juntos, mas... Pararam. Saudade, Zeck. Saudade dos mods do Zeck. E tem texturas muito boas. E sombras também. É o forte dele. É. Ele postou. Aí, Fred, agora compartilha a tua experiência com os Isos da AF. Que você joga mais do que deveria elas. Mais do que uma pessoa tem sanidade pra jogar. Cara, praticamente a realidade é que eu gosto de dar meio que atenção pra essas Isos. Porque, de certa forma, tem algo diferente. Não é aquela mesma coisa do BT4. Tipo, eu não tenho nada contra os caras. Mas, oficialmente, eu não gosto das Isos BT4. Vou ser bem sincero pra tu. Não vou mentir. E, sei lá, cara. Eu simplesmente tô cansado de olhar pra cara de um Goku Super Saiyan Blue. Um Goku Mui. Um Vegeta Blue. Saca? É tipo, eu gosto meio que daquelas Isos... Como é que eu posso falar? Com o personagem um pouquinho mais diferente. Um personagem que você nunca ia ver na vida. Que nem... É o GBP, irmão. Você diria que você ia gostar de uma Isos do Heroes. Seria interessante. Isos Heroes eu gosto bastante. Mas, infelizmente, eu não tive experiência muito boa com as três que eu joguei. Porque, infelizmente, muita barra de vida pra pouco dano, cara. Eu posso complementar, assim, o Fred. E, assim, muita poluição na... Ah, muita poluição, cara. Muita poluição. Aquela HUD também. Isso, isso. Muita poluição. Eu acho que foi o Fábio Lopes que fez aquela HUD. Aquela HUD inspirada no jogo do Heroes pra PC. Tipo... Sim, isso foi. Não, aquela HUD é horrorosa. Aquela que nós jogamos, tá naquela live lá. Não é funcional, sabe? Ela tem, tipo, vários ícones. Que era como se tivesse várias coisas no tempo. Mas, tipo, não tem aquilo tudo, sabe? Ela é só um espelho da outra. Ah, não tem lógica. É um espelho da outra. O cara inverteu. O cara inverteu. É... Mas, sei lá, cara. Essas Isos aí tem potencial. Mas, infelizmente... Sei lá, é muita barra. Aquela HUD é tipo você botar um relógio de ponteiro. Sendo que a porra é digital. Exatamente. Então... Sabe, uma parada que eu acho muito brega. Que a maioria dos pessoal tá fazendo. É tipo, Broly. Broly ou qualquer personagem de tamanho de Broly. Pô, o cara não pode ser grande. Você aperta pra carregar. Tipo, de 60 frames vai pra 22 ou 30 mesmo. Com computador bom. E fora que a tela fica tremendo que nem um terremoto, cara. Isso atrapalha demais a gameplay, cara. Aproveito... Tem que falar que as auras... Você já viu o tamanho da aura do Broly, cara? Ih, é gigante. Mano, você não consegue enxergar mais nada. Se, por exemplo, não tem aquelas bolinhas quando você aperta triângulo. Se você ficar carregando com o Broly, você não enxerga as bolinhas, pô. Tem que falar que se você não configurar direitinho, é... Uma engasgada no emulador, processador, vai lá, né? Engasga muito, cara. Nesse papo do Broly, você gravou há pouco tempo também um vídeo que era... Todo mundo tem escrito superior? Sim. É que, tipo... Toda essa agilha assim que tenta se basear no super, elas pegam um personagem... Não, muita vez sadinho. Só tem sadinho que eu tinha no superior, cara. Não existe o personagem que eu tinha no superior. Não existe. Cara, mano, e sinceramente, os caras colocaram nessa ISO que eu joguei, tinha Cell, tinha o Freeza. Cara, eu não me impressionaria se tivesse um Bojack assistindo superior lá, cara. Ficou mais bolado que o Hit tem um potencial fodido de ser um dos melhores personagens de ISO e os caras não colocam ele full power, não colocam ele de outra forma. A única coisa que eu vi é um Golden que praticamente era verde com aquela cabeça de rola que o Hit tem. Olha, eu vou te falar, quem fez esse Golden foi o Marcinho, tá? O Marcinho não conseguiu pintar ele direito, ele não achou o bagulho pra pintar. O Marcinho, parabéns. Você fez uma... Não, eu gosto dos mods antes do Marcinho, mas pô, Marcinho, você fez um hit de rola verde, velho. Ficou muito... Esse hit, ele me lembra a leva de Golden que chegou. Os primeiros mods, assim, nas primeiras ISOs, na verdade. Que quem fala, chama ISO de mod, já perdeu meu conceito aí. Um abraço marrom. É... O moleque já era treta. Não, mas é sério. Tem uma leva de Golden, tem lá Golden Broly. Era o Broly todo amarelo. Golden Bull. O Broly todo amarelo. Não era igual o Golden Freezer. Não era o Golden Bull. Era ele todo amarelo. Não mudava. Era só amarelo. Não tinha dourado, cara. Concordo. Não tinha nada de dourado, cara. É muito difícil. O Lucas, aproveitando esse negócio aí de adendo que você falou que a gente chama ISO de mod, não tem esse respeito. Tipo, eu tô sendo obrigado a chamar de mod recentemente, porque por algum motivo, muito o vídeo meu que tem o nome ISO no título tá pegando a restrição de idade. Eu não sei porquê. Só o seu, porque os meus não. Os meus não. Tipo assim, eu lanço um vídeo, eu escrevo isso, ISO. Simplesmente o negócio pega a restrição de idade e humanização travada. Não sei porquê. Depois você dá uma pesquisada em, sei lá, site pornô pra ver se é alguma coisa assim. Cara, eu não consigo entender, cara. Eu fui obrigado a chamar de mod. Até o meu antigo que tem ISO no nome tá pegando restrição de idade do nada, cara. Vídeo de um ano atrás, restrição de idade. Não faz sentido. Mano. Mas o YouTube gosta de roubar todo mundo também, né? Ah, esse é o YouTube. Ah, com certeza. O Dragon Ball Super, quando passava no começo, meu Deus, era tanta monetização amarela. Sobre a parada que o Lucas falou de, tipo, o personagem não sei. Não sei se é golden e simplesmente ser amarelo. Se simplesmente você colocar o personagem lá, sem nome, e falar, isso aqui pra você é um Buu Super Saiyajin ou um Buu Golden? Todo mundo vai falar que é um Buu Super Saiyajin. Cara, isso aí me lembra o fato deles terem botado o Super Buu Super Saiyajin assim. Por exemplo, ah, vou absorver o Goku Super Saiyajin e vou virar um Buu amarelo. Sendo que ele absorve a porra do Goten, que Super Saiyajin 3 não fica dourado. E ele não fica amarelo, não cresce cabelo. Não é, ele poderia ter um cabelão, ele só absorve a topa e fica fashion. Cara, tipo, não tem lógica, sabe? Não tem lógica. Aí, morreu. Me perdi na merda. Aí, de volta, o bagulho do Rito, tipo, o Rito, ele tinha potencial pra ter um instinto superior foda, assim, na Giza. Tipo, porque ele é o único personagem que você poderia fazer todos os ataques se ele tem de teletransporte e ninguém ia reclamar porque é o Rito. Eu acho que ele é o único personagem que as técnicas dele são técnicas de instinto superior. Sem precisar do próprio instinto superior. Cara, mas simplesmente é muito chato, cara. Porque, sei lá, você vê, tipo, o Trunks, Goten, personagens, tipo, não muito jogáveis com instinto superior. Pô, então quer dizer que só Saiyajin tem instinto superior? E, sei lá, cara, e vilões principais? Pô, o Rito tem um marco muito foda no Super, cara. E, simplesmente, ele não merece um mod decente, ele não merece uma skin decente. Androide 17, instinto superior. Não, só faltava vir, eu baixar um aí do Teu Tapion lá, instinto superior, cara. Baixar um aí do Teu Tapion lá, instinto superior, cara. O Irundegard, o Irundegard, instinto superior. Vão, pior que imagina! Não dá ideia, não, não dá ideia. Não dá ideia. Não dá ideia, mas que os caras... Não dá ideia, não fazia normalia, não faça isso. O Marcinho Z, ele tá há um ano me pedindo pra fazer uma forma nova do Irundegard. Mano, bota aí, não, bota aí. Vamos ser sério, o que é que joga com aquilo? Cara... Pra zoar só, cara. Só pra zoar. Sei lá, cara, tipo, você tá jogando normalmente o jogo, é falar assim, ah, joguei com todo mundo, falta você, sabe? Ele só fecha a lista, sabe? Ele é o fim do vídeo. Sinceramente, pra mim, o Irundegard só serve pra fazer vídeos gigante contra gigante. Ou gigante contra personagens pequenos, tipo Caos. Ou pra você pegar o Goku's personagem 3 e matar com o punho do dragão. É, só serve pra isso. É, tipo, recriando batalhas do anime, tipo isso. Ou seria bom fazer isso. É, basicamente. É, sei lá. Eu tenho um quadro, vamos dizer assim, no meu canal disso, mas eu nunca levei pra frente. Ah, eu vou roubar ele, então. Não, pera, eu tô nem aí. O pessoal me xinga dizendo, não, o pessoal assim que eu falo, o pessoal latino. Ah, você tá copiando. Eu não vou saber falar o nome dele aqui. Me desculpem. É, é, jhkuno. Uma coisa assim, mano, os caras acham que eu tenho treta com os caras acham que eu roubo o conteúdo do cara. Sendo que eu já cheguei no privado do cara. Eu já falei, mano, me ajuda na divulgação. Aí eu divulgava o meu, eu ajudava ele. Ele comentava meus vídeos, eu comentava nos vídeos dele. Eu perguntava. Mano, eu usava os vídeos de teen contra teen no meu canal, é inspirado nos deles. Nos deles, na verdade. E o pessoal me xinga, me xinga. Acho que o mais popularzinho dos gringos é ele e o tal do tio Meduzinho, não é? Ah, véi, tipo, só sei que o YouTube é uma parada muito esquisita. Você, tipo, tenta fazer um quadro novo e ao mesmo tempo, tipo, os caras acham que é plágio. Por exemplo, ah, você faz flow hoje. Você só tá fazendo flow porque existe o flow, é, lá do, do gordão e do cracudo lá. Boa, né? Azaghal e, Azaghal e esqueci o monarco. Ah, mas eu acho maneiro como é que, tipo, é, tipo, você... Tipo, ah, eu não posso fazer teoria no YouTube que eu tô copiando o Einer, já, vai mesmo. Tipo, acho fora também o YouTube que, tipo, você tem 44 mil inscritos e o cara só te leva no máximo a mil inscritos pra ver o vídeo. Sim. Exatamente. Eu tenho... O Lucas, tipo, ele tem mais de 100k. Ele pega quanto por vídeo? 3 mil. Mano, estourando, assim, se for um dia bom, 5 mil. É o meu máximo. É muito pouco pra 100k. Porque, tipo, 10% do seu canal era pra ser 10 mil por vídeo. Mas, mano, eu vou falar um negócio. Igual quando eu conversei com esse YouTuber gringo aí. Esse YouTuber latino. Ele... Eu perguntei a ele a dica, assim, como foi que o canal dele tinha alavancado. Ele falou, eu comecei a comentar nos vídeos. Ele... Mas ele disse, olha, é uma faca de dois gumes. E estilo Lucas. Ele começou a comentar, o canal dele só decaiu. Eu tô sendo sincero que eu vi. Ele sabe disso porque ele vem falar comigo. Ele disse, Lucas, nunca comente nos seus vídeos. Entendeu? Sim, fala abertamente. Mano, tem como você tá, que você tá ótimo. Aí ele pegou... O cara disse, olha, eu comecei a comentar, comecei a isso e tal. E foi. Mas é uma faca de uma espada de dois gumes. Se você... Você tem que estar preparado pra algo que der. Eu fico pensando, mano, será que vale a pena? Entendeu? É isso. Você tá satisfeito com o quanto você ganha? Mano... Se for em dinheiro, por enquanto eu tô suave. Tá suave, entendeu? Você ganha todo mês. Exatamente, eu tô sendo sincero. Eu tô suave com o que eu ganho. Você ganha todo mês, você tem o baguninho certinho. Agora, se for assim, você tá satisfeito com as suas views... Não. Cara, pra tu ganhar mais do que você ganha, só se você postar... Você posta dois vídeos por dia, às vezes? Mano, às vezes, às vezes. Só quando bate recorde, eu imagino, né? Não. Pior que tem vídeos... Tem dias assim que eu vou... Ah, vou postar dois vídeos... Porque eu já tô... Mano, eu já tô acostumado a pegar... Se eu pegar 3.500, pô, o vídeo foi legal. Se eu pegar uns 4.000, pô... Foi bom. Show. Muito bom. Pegar 5 é excelente. Se eu pegar 5, eu, pô, tô tranquilo. Agora, um negócio pra mim e pro Fred... Que, tipo assim, o Lucas, ele já tem esse... Essa forma dele, dele só postar de gameplay, etc. Sabe? Ele tem o nicho dele. É porque existem pessoas que realmente gostam de assistir apenas gameplays aleatórias e ficam satisfeitas. Eu, por exemplo, de vez em quando, me pego assistindo uma lutinha aleatória no TKG3 ou partidas nas uma leve strike que eu acho aleatórias no YouTube. Que, por sinal, é legal. É só o cara jogando e... Sim, pô. É só isso. É só um conteúdo que você consegue assistir. Tem um cara... Tem um cara que eu já comentei com vocês. Eu tô falando aqui nesse podcast aí. E não tem título ainda, o nome do quadro. Que é aquele... Como é o nome dele? É Ioneon. Ioneon 360. Mano, o cara é basicamente pro play nesse jogo. E, claro, tem vídeos dele lá que pegaram muitas visualizações. Mas era na época do Dragon Ball Super. Hoje em dia, eu ainda me surpreendo que os meus ainda tenham visual. E os deles não. Eu não jogo tão bem. Eu brinco assim e só jogo quando eu gravo. O cara joga aquilo ali muito melhor que eu. O cara tá perfecto com o Red Potara. Aí, agora concluindo o bagulho que eu falei, que eu ia terminar isso aí. É que, tipo, o Lucas, ele tem esse público já consolidado dele. Mas, ao mesmo tempo, eu e o Fred, a gente tem o nosso público também. A gente não pega tanta visual. Mas, a gente tem pessoas que já conseguem admiração. A gente tem os nossos fãs. Não é nem algo assim pra dizer, ah, eu tenho meus fãs. Não, a gente tem fã. Existem pessoas que admiram o nosso trabalho e que assistem vídeo por vídeo. A gente, obviamente, fica frustrado porque não pega tanta visual. Mas é natural, pô. Por exemplo, quanta pessoa não trabalha pra caramba, bem pra caramba, e ganha pouco. Com certeza. Eu e o Fred, a gente tem o nosso público. A gente tem pessoas que assistem a gente fielmente cada vídeo que a gente lança. Sim, o Todd Hardcore é o meu. E é por isso que se eu e o Fred começar a postar vídeo sem comentário, a gente vai estar decepcionando essas pessoas. É, isso aconteceu nos meus dois vídeos passados. Assim como se o Lucas começar a postar vídeo comentado, ele vai decepcionar um público que ele já tem também. Uma pergunta. Vocês ingerem o mesmo conteúdo que vocês fabricam? Eu não. Eu não participo meio de gameplay de Dragon Ball, tipo, entre aspas, participar. Tipo, eu não acompanho, tipo, outros canais de Dragon Ball, tipo, Marlon, etc. Tipo, eu vou ser bem sincero, Lucas. Eu passo na maioria dos seus vídeos mais pra deixar o like. Tipo, eu não assisto ele todo. Entendeu? Eu meio que não ingiro o meu próprio conteúdo. Eu gosto de ver os seus vídeos, porque os que eu tô nele, eu gosto de relembrar as merda que a gente falou. A gente fala merda direto, velho. Eu gosto de ficar lembrando. Caraca, é sério que eu disse isso? Você tem que entender uma coisa. O Marlon, ele não é um canal de Dragon Ball. Apesar de só trazer. Não. Ah, mas ele só traz Dragon Ball. Mano, ele só traz Dragon Ball porque o público dele se consolidou em Dragon Ball. Ah, mas isso torna ele um canal de Dragon Ball. Não, não torna. Porque se o canal dele fosse somente Dragon Ball, ele não pocharia Naruto, ele não pocharia Resident Evil 4 com mods de Dragon Ball. Ou seja, já pra tentar pegar um nicho assim e tal. Mas não é um canal de Dragon Ball. Não é um canal de Dragon Ball, mas é um canal que vive de Dragon Ball. É diferente. É diferente porque pode ter... Não, entra agora no canal dele. De clipes também, né? Do tio Rio. É, não. Entra agora no canal dele. Se tiver um vídeo dele sem ser de Dragon Ball que tenha batido o Dragon Ball, algum vídeo, qualquer vídeo de Dragon Ball dele. Mano, é como o Lucas disse. Ele vive de Dragon Ball. Cara, eu honestamente, eu me sinto, entre aspas, sortudo por estar aqui, cara. Porque, simplesmente, meu foco desde o primeiro dia no YouTube não era gravar tipo Dragon Ball. Eu gostava assim do jogo. Eu falei assim, poxa, que mod bacana. Deixa eu tacar um no meu canal aqui. Tô meio que preguiça de jogar Resident Evil, tô meio animado. O sonho era jogar mods. Cara, praticamente o meu sonho era jogar mods. Tipo, eu sempre vi, caraca, Goku Blue, cara. Eu não consigo instalar esse troço. Aí, tipo, hoje eu não simplesmente... Hoje eu não gosto mais de ver o Goku Blue. Eu lembro o que o nosso... O meu canal era pra ser só de Resident Evil. Ó, as ideias. Tipo, você sabe por que eu virei totalmente um canal de Dragon Ball? Por causa do Lukitsu, cara. Que, simplesmente, num vídeo completamente aleatório, ele falou assim, pô, legal ver brasileiro jogando também. Bora gravar? Bora! Isso é nada. Foi na inocência, tá? O Lukitsu, simplesmente, é minha inspiração por estar aqui no YouTube, cara. Porque, simplesmente, se não fosse ele, eu estaria fazendo vídeo de Resident Evil 4 até hoje, pegando o quê? 30 views por vídeo. Porque eu tenho vídeo de Resident Evil 4 no meu canal, que é um fracasso com o quê? 14 views, 8 views. Entendeu? Então, eu acho que eu estaria bem abaixo da média se não fosse vocês dois. É por isso que eu até falo, tipo, é inscrito meu é no WhatsApp ou pro próprio Lukitsu. Tipo, não tô enchendo o saco aqui de ninguém se eu tô falando a realidade. Tipo, 2020 foi um ano desgraçado pra caralho. E eu posso falar com toda certeza. A melhor coisa que aconteceu esse ano foi conhecer vocês dois, cara. Assim, não, eu tava na bosta até hoje. Tava triste, simplesmente, com o canal abaixo da média. E hoje, sei lá, eu me sinto feliz fazendo o conteúdo que eu faço. Eu sinto feliz com o público. Mesmo que o meu público é o mesmo de vocês, sabe? Eu fico muito feliz de meio que compartilhar a... Como é que eu posso falar? A comunidade de vocês dois, cara. É da hora demais. É isso. Primeiramente, muito obrigado, Fred, pelas belas palavras. Não, tô emocionado. Também. Sinceramente. Você que tá ouvindo isso aqui agora, bota o emoji de palmas aí pro Fred, tá bom? Clap, clap. Clap, clap. Clap, clap. Clap, clap, ele merece. Vai pro canal dele, se inscreve. Ele merece o meu cantinho inteiro. Vai. Amapá, Amazonas, todo mundo. Menos o Acre. Menos o Acre. Acre é... Acre. Ah, velho. Deixa os dinossauros bater palmas pra mim também, né? O Fred até me fez perder o que eu ia falar agora. Isso foi mal. Que Rex não consegue alcançar os outros bracinhos dele pra eu bater palmas. Mas... Mas um pouquinho eu fico feliz. O Acre é muito beija, velho. Meu Deus, cara. Mas, mano, o meu começo nisso aí foi isso. Igual o Fred. Eu olhava assim, mano. Eu queria jogar pelo menos um gol pro Deus. Nossa, eu acho bonito. Consegui um PC melhor. Mano, eu só comecei a ganhar dinheiro porque o Lucas disse. Não. Então eu já ganhei alguma coisa, pelo menos. Eu só gostava de gravar. Hoje em dia eu gosto de gravar, mas... Querendo ou não, é aquilo. Quando vira... Vira trabalho. Vira trabalho, perde aquela magia. Embora eu ame gravar. É por isso que eu meio que evito, tipo, assistir Dragon Ball no YouTube. Porque, sinceramente, tipo... Eu tenho mais de 200 vídeos de Dragon Ball no meu canal. De certa forma, meio que cansa você sempre ficar jogando a mesma coisa. Imagina se eu ficar gravando todo santo dia e jogando todo santo dia Dragon Ball e assistir Dragon Ball. Mano, eu ia vomitar, cara. É que nem o canal lá do... Eu não sei. Eu acho que é vídeo de clássico. O cara gravou GTA San Andreas pra caralho. Ele simplesmente gravou um vídeo falando. Não vou gravar mais GTA San Andreas porque ele tava tendo pesadelo, cara. Eu respeito ele por isso. Eu respeito ele. Todos os dias eu achava algum easter egg, alguma coisa. Que, na verdade, era só algum mod, alguma coisinha legal. Beleza, entretende. Mas, mano, tem hora que cansa. Eu tô sendo sincero. Eu gosto muito de gravar. Gosto pra caramba. Pra caramba mesmo de gravar. Mas tem hora que dá um burnout na cabeça. Mano, tem hora que eu não sei. Mano, o que eu vou gravar? Eu já gravei Goku. Todo tipo de Goku contra Vegeta. Já gravei. Aleatório pra caramba. O que dá uma segurada assim é os pedidos inscritos. Que, às vezes, tem criatividade. Beleza. Tem muito genérico no meio. É, tem muito genérico no meio. Como, por exemplo, o Goku vs Vegeta. Mano, os caras, às vezes, pedem avulso, entendeu? Mas eles não têm culpa. Não, até eu entendo. Mas, mano, o título elaborado lá... Vou gravar o quê? Cell vs Gohan. Mas eu já gravei. Tem uns quatro vídeos. Nesses 1500 vídeos que tem aqui no canal. É como eu disse. Gosto de gravar. Mas tem hora que a ideia não vem. E quando vem, quando sai algum ISO que eu olho assim... Pô, legal, vou gravar. Mano, eu fico sem conseguir dormir direito. Porque eu fico ansioso querendo gravar. Não, eu tenho que gravar porque eu tenho que postar primeiro que todo mundo... Não. Deixa eu ir na minha. Eu tenho horas assim que eu paro. Não, peraí. Vou dormir. Mas eu não consigo. Acordo cedo, gravo e pronto. Entendeu? É complicado. Vocês já gravaram um vídeo, tipo, arrastado, não querendo? Mano... Cara, eu vou ser sincero. Tipo, eu já. Tipo, não querendo gravar o vídeo. Mesmo assim, eu gravei. Mas, tipo... A única coisa que me deu força é falar assim... Pô, velho. Tipo, eu tenho umas pessoas que curtem ver meus vídeos na hora do almoço. Eu vou e gravo. Tipo assim, eu já gravei. Já gravei. Mas era assim... Não era porque eu não queria gravar o vídeo daquele título em específico. É porque eu não queria gravar nada. Não, é desse jeito que eu tô perguntando. É, desse jeito. Já, já. Eu ia assim, eu ia assim, mano... Sinceramente, eu tô cagando pra hype. Ah, que nem, tipo... O Lukitsu, ele fez aquele mod lá do Goku gigante, Migatino Goku. Pô, se eu quisesse simplesmente viu, eu simplesmente corri atrás. Opa, me presta esse Goku aí, rapidão. Não, cara. Eu simplesmente deixei minha vida rolar. Seria bom? Seria, mas, sei lá. Eu não sou esse tipo de pessoa. Como é que eu posso falar? Interesseira. Interesseira que só pensa... Ah, eu vou subir por causa disso e disso. Em algum momento aquele Goku vai parar na tua mão. Tenha certeza. Em alguma ISO vai ter. Não, tem ISO. Tem ISO. Eu já tenho uma ISO dele aqui. Porque vocês dois me conhecem. Tipo, por acaso, algum de vocês dois. Eu implorei por Deus pra vocês me divulgarem. Nunca. Não, a gente fez por livre espontâneo e vontade. Então, com certeza. Tipo, eu sou paciente, cara. Quando é pra crescer, vamos crescer. Eu não quero aquela coisa meio que... Sei lá. De qualquer jeito. Eu não quero que simplesmente pessoas vêm no meu canal, se inscrevam. Ah, vou deixar esse canal aqui de canto. Porque eu não inscrevi pra fazer bondade. Não, cara. Eu sinto feliz, sei lá. Com 20 inscritos e, sei lá. Eles comentando o meu vídeo, tá ligado? Eu quero aproveitar e dar um relato aqui, tá bom? Eu quero aproveitar e dar um relato aqui. Peraí, ô, Luca. Só um adentro nessa fala do Fred. A gente até entende, amigo nosso que se inscreve, deixa lá. Não, vou escrever pra dar uma força. Não, beleza. Porque é amigo, entendeu? Amigo tem essa parte assim, dá essa liberdade. Mas se uma pessoa se inscrever, a gente quer que fique, entende? Não que vá embora, assim, do nada. É complicado. Com certeza. Quando eu, tipo, vejo, ah, meu canal tá com 625, aí vai pra 624, eu não sei vocês. Mas, tipo, eu mesmo fico triste, sinceramente. Uma pessoa que já saiu, não quis mais nada, mano. Cara, é que nem eu já até conversei com o Luquito. Eu falei assim, cara, que jeito que eu vivo com o dislike? Aí ele falou assim, ué, quantos likes você tem? Eu, um. Aí ele falou assim, pô, você tá triste por causa de um dislike? E o tanto de pessoa que é fanção? Mas, sei lá, cara. De certa forma, em mim dá um meio que uma tristezinha, sabe? Mas eu meio que falo, pô, nem Deus é perfeito. Quem sou eu? Eu falei, as pessoas têm um problema que, tipo, elas só focam no Deus, sabe? Pô, Deus é, né? Se Jesus Cristo tiver que falar no YouTube, ele ia ter que te like. Ah, Deus é Jesus. Não, eu entendi. Aí, tipo, agora eu quero aproveitar e dar um relato. É que, tipo, a gente falou desse bagulho de divulgação agora, certo? Porque, tipo, você me lembra quando eu gravei com o Marlon Chaves, sabe? A divulgação era muito mínima, sabe? O Marlon, ele não... Pra mim, o certo que, tipo, assim, quando eu gravava com o Marlon, não era, tipo, amigos gravando, sabe? Não era, tipo, o Fred, etc. Quando eu tava no Marlon, era como se eu fosse um convidado pro programa do Jô Soares, sabe? Não era à toa, porque seu link era o penúltimo, tá ligado? A sua mão. Então, assim, não leva na maldade. Porque que é suave, tipo, entendeu? O Marlon, ele, assim, ele divulgou só um vídeo do meu canal. Era um vídeo mega aleatório do Metal Cooler Gigante, sabe? Aí, esse vídeo pegou 30k, cara. E era um vídeo mó aleatório, um vídeo mó básico, sabe? E pagou as contas do meu mês inteiro. Caraca. Então, Marlon Chaves, muito obrigado. Um abraço. Vai daí, Lukitz. Ah, então... É, cara. Aí, aproveitando o bagulho da minha história, que, tipo, quando eu comecei com o TenCast 3, eu, tipo, quando eu comecei com o TenCast 3, quando eu descobri que tinha mod PC, eu jogava quando era criança, sabe? Aí, depois, nunca mais ouvi falar, sabe? Aí, quando eu vi que tinha mod, eu vi, caraca, Goku, se pensar em Deus? Nesse jogo, sério? Né. Oh, meu Deus. Nossa, eu não dá pra jogar mod. Aquela textura horrorosa. Aí, eu comecei a... Mas é mod. Eu comecei a pesquisar, etc., sobre mod, como é que instalar, etc., eu entrei de cabeça nesse mundo. Aprendi a fazer meus mods com o tempo. Você foi e criou o topo lá, que eu quero que você bote o print do seu topo. Não, eu lembro... Não, meu primeiro mod, é um mod bem aleatório. Eu fiz o Rei Vedita Super Saiyan Deus. Não tinha sombra, não tinha nada, eu só pintei o cabelo. Não tinha uma coisa. Na época, era muita coisa. Tipo, é... E, tipo, você... Você tinha que, tipo, desmontar ISO e montar ISO de novo, sabe? Demorava uma hora. Sim. Hoje em dia, com o negócio que eu fiz, que você, tipo, instala ISO rapidinho, é... Eu tinha que demorar uma hora pra instalar um mod. Ah, você me contou essa parada. Uma modificação. Tipo, não era um monte de coisa. Uma modificação. Eu fico feliz que eu peguei a parte boa, assim, de instalar. Era fácil, então... Sim. Era suave. Aí... É... E, tipo, eu nem era tão fã de Dragon Ball nessa época, sabe? Eu não era tão fã. Eu só correi atrás e aprendi um pouquinho, sabe? Porque, tipo, eu falei assim... Ah, eu vou começar a fazer vídeos de Dragon Ball. Seria legal se eu soubesse das paradas, sabe? Porque, tipo, eu sempre preferi muito mais Naruto do que Dragon Ball. Aí eu falo assim... Ah, mas eu tenho melhor que Dragon Ball, Dragon Ball... Foda-se. Foda-se. Eu só prefiro. Não quer dizer que é melhor. Sabe? Eu só prefiro. Por exemplo... O meu canal... O último vídeo do ano, 2015, foi quando eu peguei um PC. Eu disse... Não. O canal vai vir com muita coisa nova, papapá e tal. Aí veio 2016 e eu li assim... Mano, vou gravar um vídeo de Dragon Ball. Aí gravei outro, gravei outro. Mano, tá hoje aí. Todo santo dia. Esse ano eu não deixei faltar um vídeo. Esse ano. Um vídeo eu não deixei. Impressionante. Não, eu me impressiono comigo mesmo. Mano, todo santo dia eu tiro uma ideia. Cara, pra você ter ideia... Não, mas de segunda a sábado eu também não falhei também não. Eu acho que se eu tivesse começado desde o começo... Falando nos vídeos, sabe? Desde o comecinho mesmo já falando... Eu acho que eu teria potencial pra ser tão grande contra o Marvel. Porque naquela época não existia canal de Dragon Ball ou do KDK 3, sabe? BR, na verdade. É, não existia BR. Na verdade, nem do latim direito. Porque naquela época eles não falavam nos vídeos. É, realmente, realmente. Se eu tivesse ouvido isso... Quem veio com essa de falar foi esse tio Meduzinho. Meduzinho é o nome? Esqueci, eu não lembro agora. E tem aquele outro lá que eu... J.K. Cuno. Isso aí, sendo que eu não sei como é que pronuncia isso. É J.K. Cuno, não é? Ou J.K. Cuno, sei lá. J.K. Cuno 89, pronto. Coloca lá no YouTube. É muito bom, gente. Aí, beleza. Aí, se eu tivesse feito isso, eu poderia ser o Marlon Chávez da atualidade. Mas, só que uma versão humilde. Caralho, será que não? Não sei, cara. Eu nunca fui tão melhor com as pessoas pra conseguir ter esse sentimento de soberania ainda. Mas, nunca se sabe. Mano, você abre a boca dizendo que eu sou o você que deu certo. É só porque você é o Lucas. Isso não é o meu mesmo. Cara, o Lucas já é todo igual. Só muda o cabelo. O corpo. Não, é o sabor do cabelo. Aí, não é igual. É igual aquele vídeo do Orelhinho. Ah, mulher, é tudo igual ao sabor do cabelo e maquiagem, né, galera? Ai, ai, é. Que nem aquele negócio lá. A buceta é aquele negócio que acompanha a mulher. Rapaz, vai dar uma desmonetização. Achei machista. Posso cancelar? Pode. Não, não. Cancelar a assinatura do Fred. Aí. O que a gente tem pra falar agora? Algum assunto? Cara, vamos lá. Pior ISO do ano. Hum... Pior que eu achei a ISO do Marcinho bem ruim, mas ela não merece título de pior, sabe? Não. Ela só não consegue ser boa, tá ligado? Cara, o Marcinho, ele é um pouco preguiçoso. Mas ele é um cara esforçado. Tipo, eu acho que o problema do Marcinho foi, no caso, o visual. Por exemplo, você tem que escolher a espaçonave do Goku pra virar o Godita. E você tem que escolher... Tipo assim, na... Olha só. Não, não, eu entendi. Eu não sei o que eu consegui dizer. Eu entendi. Você tem que... Tipo assim, você clica no... A transformação do... Do Vegito é o chocolate, Vegito. Aí vira Vegito Blue. E tipo, isso não faz... Eu sei que ele vira um doce no episódio, mas tipo... Não era pra ele ser super saiyajin e depois virar doce pra depois virar... Não era... É bem bizarro. A escolha que ele teve, sabe? Ah, sei lá. É um personagem bastante escondido. Tipo, que nem aquela iso lá que você tava caçando. Caçando o Devil Gohan. Onde que ele tava? Dentro do Sherlock, tá ligado? É, mano. Bizarro pra caramba. Mano, você não deve levar a sério. Tem uma árvore... Uma nave que luta. Sim. É o... É a nave do Pilaf. É a nave do Pilaf pintada. Mano, pelo amor de Deus. Com o PNG do Goku na frente. Exatamente. Aí tipo, ele falou assim... Ah, vou fazer o mestre do Jiren. É o Jiren com a cabeça do Kibitoshin. Problemas técnicos. Você já viram o que eu falei? Aham. Que o mestre do Jiren é a porra do Jiren com a cabeça do Kibitoshin. Aí mudou a textura. Aí eu fiz aquela revelação pra tu. Mano. A gente até ficou olhando a cara dele uns 5 minutos. Cara, sinceramente, cara. Esse ano é um show de bizarrice. Eu não entendi a minha decisão. Tipo, eu tenho o Tenchinha de 4 braços. Aí o Tenchinha da Saga Buu é separado. Por algum motivo. Entendi. Mas sinceramente, tipo... Pra mim, a pior ISO do ano é a Goku Verse por causa dos Crash. Tipo, eu nem me importo mesmo de ter um personagem bizarro. Porque eu já tô acostumado que eu jogo muito a F. Mas cara, os Crash simplesmente faz ficar muito jogado. Antigamente, eu tinha nojo das ISO AF. Eu não vou mentir, velho. Sinceramente. Depois de um tempo, eu comecei a gostar. Mas dano muito elevado, cara. Eu acho que você aprendeu a ver... A ver, tipo, coisas boas no mar de merda, sabe? Tem que, pelo menos, ver alguma coisa, né, velho? Porque, sei lá... Eu não conseguiria fazer isso. Eu sou um cara bem pé no chão. Eu tenho um site de mods. Eu não tenho um mod do AF lá. Não tenho um único mod do AF. E olha que o povo implorou pra você colocar, hein? É, eu não coloco. Eu não vou colocar. Nem deve. Porque o Dragon Ball AF... Primeiro que o Dragon Ball AF não existe um padrão, sabe? A maioria das coisas que o Dragon Ball AF tem... Não existe de Dragon Ball AF, sabe? Não existe o mangá de Dragon Ball... Por exemplo, você acha que existe o Super Saiyan... Infinito. O Super Saiyan 5 Místico? Não existe mangá disso. Não tem. Pode até ter algum outro, mas a maioria... Só criaram pro jogo, sabe? Não, as transformações também do AF não tem padrão nenhum. Tipo, você tá lá, Super Saiyan 5 com aquele cabelão assim bonito... Não, mas tipo... Aí você vai... Aham, tipo... Aí você vai, vira Super Saiyan 6 e... Sei lá, seu cabelo fica pequeno. Aí você transforma o 7 e fica grande de novo. Aí você vira o 9. No 6 tem uma esfera na testa. É? Eu sei que alguns Super Saiyan já linhas... Depois do 5 tem alguns mangás próprios. Mas tipo, a maioria, os caras inventaram pra esse jogo e colocam mais AF, sabe? Não, e pra mim a coisa mais escrota é o Trunks do AF. Porque simplesmente é tá lá, Super Saiyan 5 com barba, Super Saiyan 6 barba. Com Super Saiyan 7 é tá com barba de novo. E no 9 ele tá sem barba. É igual seu It. A barba vai crescendo conforme o tempo e vai saindo também. E a roupa muda a cada transformação, cara. Que merda é essa? Tem uma ISO primeirona do Super Saiyan 10 que tinha esse negócio. Vocês lembram de antigamente uns mods AF muito antigos que parece que os personagens tinham óleo no corpo, o tanto que eles eram brilhantes? Metalizado. Era metalizado pra dedéu chegar ali. Eu lembrei agora um papo que eu tive com o Vini, o Debezica. Ele falou assim, ah, vou fazer uma ISO do... uma ISO Natalina. Aí eu falei, pô cara, hoje em dia é 26. Aí eu falei assim, ah, atrasado. Pra quê? Eu falei assim, quer fazer uma ISO? Faz uma ISO especial feriados. É, é uma boa. Ele falou, não, eu quero a Natalina. Pega 18 coelhinha, coloca, faz uma Kefla com o chapeuzinho de Natal. É, pô, bota o Goku com o Carnaval. E o Vini, o Vini ele tem que fazer, ele faz os mods muito bons. Quem? Vini. O Vini. Cara, o Vini ele portou um xalote que eu tô finalizando. Ele tem um talento muito bom. Agora, o primeiro Goku Homem e God que ele fez, meu Deus, aquilo é horrível. O Vini, ele é muito bom como mod, eu acho que ele só faz coisa muito bizarra, sabe? Ele deveria contribuir pra fazer os mods que faltam, sabe? Mano, aquela ISO lá do Dragon Ball .exe, meu Deus. Eu tô esperando alguém, alguém fazer logo o mod do cara novo do mangá, qual que é o nome? É o... Granola. Hein? É um cara novo do mangá. Granola? Granola. Hein, fudendo. Granola. Ele tem o nome do bagulho de coca na açaí? Cara, gorro é arroz, e aí? Vegeta é vegetal, essas paradas assim. É, pô. Refutado com sucesso, parabéns. Porra, o Dragon Ball é tudo nome de comida, pô. Mano, todo o anime. Kakaroto, é cenoura, né? Kakaroto. Os anjos de deuses tem nome de bebida alcoólica. Todo personagem que vai comer alguma coisa, vai comer um arroz, todo personagem come o Gohan. É, pô. Já parou pra pensar nisso? Cara, e a Punk é pão? O Didi odiaria essa mulher. Cara, isso vai ficar muito estranho no vídeo, todo mundo come o Gohan. Todo mundo come o Gohan. Mas, pô, você já viu os abraços que esse homem já tomou? Já. Cara, é um cara muito amado. Cara, sinceramente, tipo, foi um ano bastante estranho. Mas a coisa mais estranha que eu ouvi nesse ano é o pessoal do Discord do Lukitsu shippando eu com ele, cara. É bizarro. É difícil, né, pô. É bizarro. Tem maluco fazendo fanart, eu e o Lukitsu juntos. É fanart grátis, bota no perfil. É, nós dois se beijando, não ia dar muito certo. Corta ao meio. É, nós dois com um biquinho, né? Não, vamos fazer perfil de casal, vamos fazer perfil de casal. Ah, ótimo, parabéns. Parabéns, você falando da gente fazer perfil de casal, agora o que diz shippa mesmo? Não, pô. A gente vai dar um selinho no lugar de dar uma barrigada um no outro. Exatamente. Olha, eu não sei em qual canal vai dar salinha esse vídeo. Por favor. Você que for inscrito, ou no Fred, ou no meu, se você for BR, é mais provável de ver o vídeo que for BR. Mas, se você inscredir em algum canal, cria um perfil. Cria um perfil no YouTube com o chip desses dois, por favor. Não, não. Dá ideia. Fudeu. Eu não sei como é que vai ser. Você dá ideia. A gente só acata. Lembrando, tipo, é o meu novo personagem. Vocês têm que shippar, não o personagem do Lukitsuk com o dragão noiado. É o meu personagem oficial agora, tá? Que é a foto do meu canal. Não, eu vou olhar a foto de perfil. É, que é a foto... É, tipo, o seu personagem de cabelo branquinho, padrão mesmo. Ô, Lucas, eu vou pegar uns vídeos seus e vou botar com fundo pra esse podcast, beleza? É, é verdade. Não sei naqueles lá meus de Facebook. Vamos pegar os do Lucas, que eles são todos puros. São perfeitos pra gameplay. Maravilha. Ah, sei lá. É o cara pegando os vídeos. Maravilha com papo, gente. Vamos investir. É, eu acho que esse podcast tá com uma hora de duração. Tá 38 minutos ainda. What? 38. 38. Você quer fazer de quanto tempo? A bola faz uma hora, pô. É o último do ano, pô. 2020, muita coisa. Eu acho que o povo não vai assistir... Acho que o povo não vai assistir todo esse podcast, então o povo não vai saber do nosso chip. Não, se eu é de sacanagem, você poderia cortar e colocar no início do vídeo. Eu coloco na minutagem. O podcast é assim, cara. O podcast é assim. Os caras têm que chegar atacional. Isso aí é pra você ouvir enquanto você tá almoçando, quando você tá cagando, quando você tá batendo na cor vizinha. Não. Tá passando roxo, irmão. Ó, viu só? Pensou que ia falar outra merda, né? Ah, meu Deus. Falei ou tá pior. As coisas só pioram aqui, velho. Nossa senhora. Mais um vídeo pra você assistir e falar por que eu falei isso. Não é não? É, ué. Toma banho, viu? Caramba, já é dia 29, caraca. É, pô. Lembrando que daqui a um mês vai ser meu aniversário, dia 29 de janeiro. Se vocês quiserem me presentear... Nossa, do nada eu mudei meu sotaque? O que que aconteceu? É a puberdade genealógica? É, puberdade da Bahia, né? Caraca, puberdade geográfica. Do Nordeste. Vem me presentear, desde o macarrão. O que que aconteceu aqui? Puberdade geográfica? É quem é? O Saico ou é o Ícaro que tem meio que um... Que tem um sotaque desse jeito? É o Ícaro? É o Ícaro. Virou o Ícaro. Mano, o que aconteceu aqui? Enfim, daqui a um mês de um aniversário de 29 de janeiro. Se vocês quiserem me presentear com um milhão de inscritos, eu vou falar. Vai tomar no cu que vocês estão fazendo da vida, mas eu aceito. Caraca, um milhão? Eu só tô querendo um mil pro meu amigo. É, eu sou uma pessoa de metas fechadas. Não, praticamente eu não tô querendo um mil. Atualmente eu tô querendo só 300 pra completar um mil. A meta de janeiro vai ser fazer o Fred pegar mil inscritos. Veja que Deus quiser, velho. Deus te ouça e te ilumine. Com 44... E te dê pão quando você estiver no céu. Tá falando pra ele bater, pra você poder dar pra gente dele? Muito bom, Fred. Muito bom. Já tirou as palmas lá. Palmas reversas. Como é que é? Cala a boca. Palmas reversas. Eu tô batendo palmas com as mãos viradas. Oxe, o que eu falei que você tava fazendo palmas reversas? Porque eu falei que o Lucas vai morrer. Não, eu falei quando ele morrer que seja bastante abençoado no céu. Oxe. Você tá oferecendo pão pra ele igual o Didi. Ué, e no céu tem outra coisa além de pão? O povo joga só tem pão? Ah, sei lá. O Fred tá... Enfim, mais algum assunto sobre Dragon Ball F? Já que se fala tanto do... Qual a sua experiência fina, assim, com o tanto que você jogou? Em relação ao ano. Dragon Ball F, cara. Simplesmente, de certa forma, eu passei muita raiva em A.F. Eu já comecei a gravar vídeo de A.F. Já parei na metade dele. Já recomecei a gravar. Porque simplesmente o personagem era muito apelão e eu não conseguia vencer ele. Então eu troquei de personagem. Fala o mesmo. Pobre coitado. Qual o nome do vagabundo mesmo? Cara, porque, sei lá, A.F. parece que os caras tentaram em bola grande, cara. Qualquer boneco. Bolona grande vermelha. Eu simplesmente cansei de ver a bola rancor do Baby Vegeta. Porra, cara. O personagem carrega o quê? Bola grande. Cara, vilão do GT. Já tem... É sempre igual porque termina com bola. O Baby tem aquela bola de energia negativa. O 17 tem aquela bola branca. E o... O Omega tem aquela bola também que tem a cor genérica. Não. Se não for o ultimate do Baby Vegeta, é o ultimate do Super 17. Mano, ele tem a mesma coisa. O dragão de quatro estrelas que tem o primeiro ataque dele... Parece que a cor predominante do... Ou aquela animação daquela do Broly, sabe? Aquele ultimate dele. Nossa. Olha o pesadelo. Cara, agora é um papo mais pra mim e pro Lucas. O bagulho do Dragon Ball FighterZ. Mano, eu nem jogo. Eu acho bonito. Cara, pior que a minha experiência com o Dragon Ball FighterZ é assim. Eu não jogo. Eu assisto o treino do personagem. Quando chega, eu vejo se tem... Eu vejo a gameplay e se tem aqueles dramatic scenes, sabe? E odeio o jogo. Não! É um lixo! Cara, eu consigo achar ele bom, mas eu não jogaria, sabe? Tipo, como é que eu posso falar? É um Dragon Ball que parece que é feito pela EA, tá ligado? O personagem cada um custa 20 pila. Pelo amor de Deus, porra! Cara, só pra ter ideia. Você sabe quanto custa o quarteto do som no PS4? 20 pila. 4 personagens. 4 personagens. Não, eu vou abrir minha Steam agora e vou, tipo, ver o valor do Goku. Vai conversando aí. Você sabe quanto custa a DLC do Boruto lá que tem o modo história e 5 personagens? 30 reais. Acho que é 30 reais. 30 reais. Eu lembro. Eu comprei o Boruto, o Boruto, não, o Storm 4 já com a DLC. Então, foi, acho que, 130. Caraca, agora, o evento do Storm 4, cara. O irmão falou assim, ah, vai ter Storm 4 na Jump Festa. Mano, não fala não, não fala não, não fala não, não fala não, não fala não. Tô triste. Não fala não. Mano, não. Tipo... Tipo assim, Dragon Ball FighterZ é um jogo que eu nem gosto. Tem trocentas exceções de personagem. Storm 4 é um jogo que eu adoro. Embora eu esteja enjoado porque eu peguei o ranking máximo no PVP, então nunca mais quero jogar ele. Mas talvez, se tivesse personagem novo, talvez eu me alegrasse a voltar. Mano, os cara pega, eles pegam e falam assim, não, vamos lançar uma DLC com os personagens do Boruto. Eu sei que o papo era do Dragon Ball, mas beleza, eu vou mostrar a minha indignação. Pode ir. Não, não é? Me representa, me representa. Eu vou lançar... Vou lançar as skins do... Beleza, as skins. Tá jogando Dragon Ball, mas a mão do Boruto também, velho. Já era pra estar caceta desde a primeira DLC do Boruto. Mas tu sabe o pior? O pior é que não trouxeram nem as skins completas. Que, por exemplo, se você caçar no modo do Boruto, tem o Darui. Tipo, o Darui, ele só ganha um bigode. Não botaram. Tem a Mei. Não, a Mei não. Eu esqueci o nome da Tsushikage. Não, mas, tipo assim, eu até não queria trazer ela jogável, sabe? Porque daí teria um, sei lá, um monte de coisa. Mas, tipo, o Darui podia ser skin. O Iruka tem ele no modo história, eu lembro que tem. É... Não trouxe o Konohamaru. Mas é que tá. O pessoal vai reclamar assim. Ah, mas o Konohamaru, ele é de um tamanho diferente. E a porra do Kiba adulto como skin do Kiba clássico. Mano, não tem lógica. O Kiba clássico. Não, peraí. Não, detalhe. Ele é o... Eu acho que eles fizeram tipo o que a gente chama aí no Dragon Ball de swap, tá ligado? Eu, se não me engano, ele tá no Kiba do Shippuden. Mas ele é o Kiba clássico. O Kiba 7 é do clássico. Fá lógica. Cara, não dá muito bem pro Konohamaru ser skin do Konohamaru clássico. Detalhe, não dá pra usar o Ultimate com o personagem de Boruto. Tipo, se eu pegar o Gara, Temari e o Cancro. Aí eu quero, não, vou fazer o Ultimate, não tem como. Não tem como. Cara, é tudo cagado. Não, e só lançaram por causa da versão de Switch. Fala o mesmo, aquele console merda. Cara, eram pra... Agora, vamos aproveitar esse polêmico. Eu acho os consoles da Nintendo tudo merda. Também. É porque, tipo... Alexandre Esteves do Jumentossauro. Vá se ferrar. Olha só. Não, eu vou... Eu falo muito a Nintendo. A Nintendo é incrível. Cara, eu gosto dos jogos, em alguns jogos. Tipo assim, eu gosto de Pokémon, etc. Mas, tipo... Todo console, eles tentam, tipo, tentar fazer a resolução, sabe? Não precisa. Eu só quero... Eu nunca falo assim. É inferior. É o console mais... É sempre os consoles da Nintendo que são inferiores na geração. Desde o Wii. Eles lançam fora de época, sabe? Sim. Não, detalhe. Eles lançam primeiro. Eles lançam primeiro. É primeiro e ao mesmo tempo tarde. É o primeiro e ao mesmo tempo é o último. É isso mesmo. Olha só. Você sabe o que eu fico mais puto no Nintendo Switch? É que eles colocam na loja jogo antigo por 250 reais. Tipo, o primeiro Mario que lançou, o Mario World. Cara, e pra ser que tem aquela coletânea do Mario que teve... Do Mario 64, Sunshine e Galaxy. Não tem nem o Galaxy 2. Tipo, a Nintendo tem que aprender, velho, que... E, sei lá, um console não só vive de Zelda e Mario, cara. E Pokémon. E o Pokémon não tem em todos os Pokémon. Não tem. Nem na DLC. Cara, nem na DLC. Não, olha só. E detalhe, eu fui no shopping e a mídia física desse jogo custa 13. R$50. Olha só. Eu joguei no emulador. Eu zerei o Pokémon de Switch. Eu zerei o Sword. O louco. O maluco zé emulador. Eu zerei na... Eu zerei a DLC, inclusive. Pra mim não faz sentido. Tipo assim, eu sei que Pokémon tem aquelas versões, sabe? Aí, tipo, aí tu compra a DLC. E você não tem acesso a todos os Pokémon da DLC. Porque você... Tipo, você tem que escolher os lendários, sabe? Uhum. Mas, tipo, não existe DLC A e B. É só uma DLC. Que dico. Você não posta todo mundo. Eu entrei aqui na Nintendo Store. Pode... Se vocês quiserem, pode abrir também aí. Mano, tá aqui. O preço padrão é 300... Eu não falo na Nintendo. É 300 reais. Ah! Mas o FIFA na Steam, meu irmão, FIFA, eu não levo a sério. Se você leva a sério o FIFA, vai tomar no... Concordo. Concordo. A sério, o jogo de futebol que tem um cassino interno, você perdeu o seu argumento aí. Entendeu? FIFA, eu não levo em conta. Nem FIFA, nem PES, nem NBA. Eu me divirto, jogo, sim. Piratão. Só. O único jogo de futebol que eu comprei foi o PES, porque tava na Black Friday e ainda tava pela metade do preço. Ah, você sabe o que eu fico bolado? O Mario Maker até hoje tá 250 reais. Mano, Channel Blade Chronicles. Nunca eu nem ouvi falar, mas eu tô aqui descendo pão na Nintendo, porque a Nintendo não gosta. Assim, gosta de partes. Inclusive, gente, muito parabéns pra Xbox, porque tipo assim, você tem todos os jogos desde o começo. Sim. Porque pra mim, a Nintendo e a Playstation tem que ter tudo. Eu quero pegar meu Playstation 5 e ter jogo do Play 1, 2, 3, 4, PSP e PS Vida, tudo no 5. Imagina, eu quero imagina. Mas não, nem Play 2 vai ter, praticamente. Imagina, eu coloco um server que tem que cair de 3, por exemplo, no 5, no Playstation 5. Vai virar uma loucura, cara. Mano, maravilhoso. Aí vem... Não, detalhe, se você quer gravar a porcaria do conteúdo na Nintendo, não pode. Não pode. Não pode, você leva strike. A Nintendo viu a mera que tava fazendo? Se vocês querem ver gente revoltada com o Nintendo, bota lá Cross. Eu acho que é Cross. É, o Cross, o título do vídeo chama Metendo. Cara, inclusive, olha só, é um negócio que só o Fred vai entender, sabe? Fred, tu lembra quando lançou o Resident Evil, tinha o 4 que lançou pro GameCube? Uhum. E o GameCube era um console tão merda e mal sucedido que o Resident Evil 4 teve que eu pulei 2? Uhum. É, tu lembra que teve um remake, jogo maravilhoso, jogo muito bem feito? Claro. Cara, imagina se tivesse ido pro Play 2 e a gente viu o remake. E tivesse feito sucesso. E daí tivesse um remake do 2 naqueles moldes. E depois do 3. Verdade. Que maravilha que seria. O Resident Evil Remake e o Zero só ficaram conhecidos quando veio o remake PS4, o remaster, no caso. Sei lá, velho. Às vezes dá vergonha de ser gamer, sabe? Porque, sei lá, as empresas não tá nem aí pra gente. Tipo, a PSN Plus, o PS4 é a coisa mais ridícula que eu já vi no mundo, cara. É por isso que eu falo tranquilamente. Se, tipo, o Xbox Series, Xbox One, tipo, qualquer Xbox, se tivesse os exclusivos todos do PlayStation, eu duvidaria que teria nego que tem PS4 hoje. Eu acho que ninguém teria PS4. Ou só os trouxas que falam, ai, eu só jogo no PlayStation por causa do controle. Ah, vai a merda, cara. Vai a merda. Aquela PSN Plus é nojenta. Mas esse argumento, ô Fred, esse argumento do controle só funciona até o 360. Sim. Quem abrir a boca? Ah, eu só jogo no PS4 por causa do controle. Ah, só você ter ideia. Pega num controle do One pra tu ver. Cara, eu já fiz, eu já fiz live jogando com controle Nancor, velho. Você sabe o que é um controle Nancor? É um controle de PS4, tipo, com um layout de Xbox, só se você ter ideia. A própria PlayStation se dedurou falando que controle é uma bosta. Não faz sentido. Mano, é a mesma coisa o controle. É tipo assim, eu gosto sim do controle do PS4. Já joguei sim, não tenho, mas já joguei, brinquei e tal. É legal sim. É ok, é apenas ok. É apenas ok. Mas ele não é comparado com o do Xbox. O do Xbox é confortável demais, cara. É muito confortável. Porque, mano... Sem falar que também os gatilhos do controle do PS4 padrão é ridículo, né, cara? É ridículo. Até o do PS3, é horrível. Tipo, o que mais prova que os gatilhos é ridículo é que, por exemplo, você vai jogar um Call of Duty, você atira no L1 e no R1. Não é no L2 e R2, que não é no Xbox LT e RT. Se eu não me engano, a substituição do Naruto Storm 2 e o Generation vinham padronizado no R2 e L2. O pessoal era acostumado a substituir no R1 e L1. É, mano. Se eu não me engano, é, ó, isso, mano, 2012, por aí, essa parada que eu vi os vídeos do Heitor e do Nilo na época. Nilo. Saudades, Nilo. Saudades, Nilo. Eu voltei com o canal. Parei com o canal, rapaziada. Não, voltei de novo, rapaziada. É o Ian, é o Ian. Voltei de novo, tava na igreja. Não, parei de novo, pessoal. Cara, é o Ian, cara, o Ian. Época que o YouTube prestava Nilo e Guilherme Gamer. Cara, o Guilherme Gamer, ele teve um trauma por trás, mas tipo, o Guilherme Gamer, ele tentou por um tempo tentar alavancar, só que tipo, o Guilherme Gamer, ele vai fazer sucesso quando o Gamerpoint voltar. É, realmente. O Gamerpoint, eu acho que possivelmente é o programa mais clássico do YouTube. Sim, dá um tesão com o daquela intro dele lá, cara, você é louco. Ele, 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 aquela voz gostosa ali, quando ele anunciava as novidades, cara, caraca. É porque, tipo, ele tentou, ele tentou entrar no formato de noticiário, sabe, uma notícia por dia. E aí, pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área. Prazer, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia ficar meu louco pra jogo. Daí, um cara lá, chegava a mim, um velho, falava assim, pô, meu filho, assiste o Guilherme Gamer. Ele falou pra comprar tal jogo, falava... Primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro BR a ter placa de captura. Mano, eu lembro quando ele, isso foi em 2010, Storm 2 saiu em 2010, se eu não me engano. 2009, 2010. Não, foi 2010, o Storm 2. Mano, eu lembro, ele postou um vídeo, ele, não, Storm 2 vai chegar amanhã. Mano, olha aquilo, que jogo maravilhoso. Eu joguei por influência dele. Eu fico triste porque o canal dele é um canal que tem muito potencial. Eu sei que já passou por várias, ele já passou por várias coisas. Principalmente coisas envolvendo a família dele. Não vou citar aqui porque eu não penso bem. Não é legal. Não é, não é legal. Mas eu gosto de trabalho do cara, o cara é muito, tipo, o jeito de ele apresentar é muito bom. Mas é que não é o Lucas Giz. Só vai alavancar quando o GamePont empatar. Cara, é tipo, existe youtuber que consegue lucrar até com conteúdo mensal. É verdade. Se ele, tipo assim, se ele pegasse as novidades e juntasse apenas um mês, O David Jones já tentou fazer uma espécie de GamePont com aquela namorada dele, sabe? Aham. Ele desistiu, sabe? É porque não rende. Ele só traz aquele formato quando é pra trazer review. Mas tipo, se o Guilherme Gamer focasse apenas em fazer aquilo, sabe? As novidades curtinhas não eram legais. O Guilherme Gamer já teve vídeo de um minuto. Sim. Não era legal. Bem-vindo, galera, da Consoles e Jogos Brasil. Muito bom, meu Deus, que saudade de 2012. Aquela intro do Machinima, você é louco? Na época que o Machinima chegou... O sonho... Quem nunca sonhou entrar no Machinima? O sonho era o Machinima, era... Era a época do Baxack Games também, que tinha na hora. Era. É. Era o Machinima, era o game... Mano, eu não lembro. Era de um canal de futebol que eu acompanhava. Futebol sem pé, essas paradas assim. Lembra do G2 já? TGS. TGS. Hein, Lucas? Lembra dessa network? TGS? Não. TGS. Mano. Eu lembro da BBTV que me expulsou. Cala a boca, esquece. Isso aqui é. Mas acompanhei a entrada da BBTV no YouTube pelo BRKC. Mano, era um tempo muito bom. O sonho era o Machinima. Mano. Tudo mais... Quase o Netflix da vida. Igualzinho. O sonho. Lucas, efeito sonoro. Nossa, velho. Se eu editasse esse vídeo, eu ia colocar, tipo, a intro original do Machinima com você dublando ela. Que expectativa é essa? Mano, mas era muito bom, velho. O sonho era entrar na console de jogos do Brasil e depois o sonho era entrar no Machinima. Era muito bom. Eu tenho um sonho que é meio distante, que era quando eu assistia muito o David Jones. Tá legal, né? Existe uma época que eu queria ser um pirata. Nossa. Piratas do asfalto. Tu tá ligado, né, gente? É. É porque, tipo, eu pensei assim, pô, é uma rede privada, mas aí eu lembrei que o Docto, ele conseguiu por habilidade. O Docto, acho que ele foi o único que não era do círculo deles, ele virou pirata porque ele era bom, cara. Ele era bom. Mano, o cara ganhava com a arma de tudo. O Armachin era misterioso. O Armachin era o veneno de verdade, praticamente. O Kroos era o loucão do grupo. Era. O Igor, tinha, tinha, acho que era o Didi, não sei o que lá, que ele fazia umas macumbas muito bravas. E o Dinato era o retardado. Inclusive, o Igor 3K, eu fico muito feliz que hoje em dia ele tá dando tudo certo, porque o cara, ele demorou pra conseguir o que ele queria. Moleque, aquele cara é um monstro em jogo de luta. Caralho! É um monstro. É um monstro. O cara jogava, é, 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 City Fighter, The King of Fighters. Mano, meu Deus, no King of Fighters ele só perde pro Golf da Depressão. Né, velho, o cara era monstro. Ele joga aquele bagulho que o, de clássico, de arcade. Eu sei, eu sei, o controlezinho, a alavancazinha. Eu não gosto de agarrar aquilo, não gosto, prefiro controle mesmo. Eu comprei um e simplesmente vendi dois meses depois. Mano, esse cara, ele tem problema, vai ser. Caralho, Fred. Tem só, tipo, tem só seis botões colados. Eu lá não dava conta de jogar não, já tentei jogar muggy, mas, vixi mais. Tipo, é um analógico esquisitão, aí tipo, são só seis botões. Eu já joguei escutebol. Você também já viu tanta barulheira que o Ketan faz? É louco. É tipo o jogador do Fortnite, jogador do Fortnite é como? Ah, velho, um dos motivos que eu não jogo Fortnite, cara. Simplesmente você vai lá, dá um tiro nas costas do cara, cara. É na hora que você olha pro cara, ele fez um prédio de dez mil legendários. Cara, mas por um lado... É ridículo. Não, por um lado é maneiro, se você sabe fazer isso. É. Mano, eu gosto de... Eu gosto de imaginar, tipo assim, eu gosto de imaginar que é tipo quando o Kakashi usa aquele muro de pedra. Aham. Mano, tem... Mano, é um Fortnite magia. Tá na Steam, é de graça. Mas não entrou em uma partida. Eu só queria jogar. Cara, tá fazendo propaganda. Aproveitando essa parada de jogo online, e o jogo do Avengers que... Ah, não fala não. Eu tava tão hypado na época, depois que eu olhei assim... Eu virei aquele negócio arrastado. Não, mas você sabe... Olha só, você sabe por que esse jogo ficou ruim também? Tipo assim, o jogo teve decisões ruins, mas ao mesmo tempo eu sinto outra coisa também, sabe o que é? Sabe por que Vingadores 1 é tão bom? Porque eu... Também, mas porque tiveram tempo de fazer cada um ter o filme. Realmente. Tipo assim, o Capitão, o Toro, o Hulk, o Homem de Fire, tinha que ter o próprio jogo, pra aí sim juntar. Realmente. Por exemplo, se fosse fazer agora o jogo do Demolidor... Não, não, não esquece. O Homem-Aranha tem algum outro grupo? O Homem-Aranha tem algum grupo? Homem-Aranha? Não. Não. No máximo que eu acho que ele entrou foi pro X-Men, né? Mas largo. Ah, seria legal um jogo do... Do Demolidor, eu gostaria. Dos Illuminati. Já viu os Illuminati da Batman? Eu gostava do Quarteto Fantástico do Play 2, cara. Já jogaram os jogos do Batman? Lógico, joga até hoje. Arkham City, Arkham Knight. O único jogo do Batman que eu joguei foi GTA, Batman. Tipo, eu acho que seria legal eles pegarem no mesmo universo um jogo do Arqueiro Verde. Pô, seria da hora. Com Stealth e os caras. Sim, pô. Seria louco. Tipo, assim, porque o Arqueiro Verde também luta na porrada, sabe? Sim. Tipo, seria com o mesmo esmond. Só que, tipo, vai lançar jogo novo do Batman que eu não tô botando fé, não, pô. Aquele lá praticamente é um... Tá parecendo mais uma DLC do Arkham Knight. Parece uma cópia do jogo do Avengers. Ah, tô vendo. Só que ganhando os personagens ao mesmo tempo. É dois cada vez. Tipo, jogo do Superman é praticamente impossível de tu fazer. Jogo do Superman, é. Não, jogo do Superman é. Não tem um. Aquela do... Eu acho que é do Persico, né? Não existe jogo do Superman, não. Eu acho que é do Persico. Eu lembro. Que jogo horrível, velho. Superman é 64. Ah, é... 64. Isso, 64. Superman é 64. Mano. Quem diria que o maior inimigo do Superman seria um aneste? Verdade. Não. O Sonic tá diferente. Né? Nossa senhora, eu lembro da época todo mundo tacando o pau naquele Sonic lá que vira aquele bicho peludo lá. Ué, o 2006 é pior. Né? Até que eu gostava daquele joguinho, cara. Puxa, tu prefere o Lobo... Tu odeia o Lobismo e prefere o 2006? Porra. É porque eu não joguei ele. Ah, que bom. O novo que teve também foi, né? O que você criou o personagem. Ah, aquele lá eu joguei. Aquilo lá é da orinha, cara. Eu acho que o último jogo do Sonic que eu achei bom foi o Generations. Mas também foi o último que eu joguei também. É, o Mobile. Ah, o Generations é da orinha. O engraçado que tem, o engraçado que o Sonic, ele tem, parece que são capítulos, né? No mobile. Aí eu... Já joguei alguns assim... E é... O capítulo. Mano, eu lembrei de Crash do nada, cara. Aí eu fiquei lembrando de como que aquela coletona do Crash... Crash Tita. São três jogos lindos pra caralho. Que são só... Eles só chamam de remaster aquilo. E é lindo. São maravilhosos. Continua difícil do meu jeito. Né, Mario? Né, Mario? Não, Mario... Você traz três jogos que não tem nem widescreen. Não tem nem widescreen. Não, não. Voltando ao Nintendo. O Switch tem 60 FPS? Ah, tem. Eu acho que tem, sim. Só que deve ser pouco jogo. O Switch roda 30 FPS. Eu acho que só nos excludes mesmo. Tipo... Tipo o Zelda e o Romário lá. Romário. E o Romário. Romário Bros. É que, assim... Se você chegar e me perguntar... Mano, você prefere o quê? Xbox ou Playstation? Eu digo... Não, Playstation. Mas... Pra game... Pra game Playstation. Network Xbox. A minha resposta seria... Eu posso jogar... Isso. Eu posso jogar um Wii U 4 4 no Xbox? Aí eu tenho minha resposta. Aí tem a... Não, exatamente. É o que eu falei há 10 minutos atrás, cara. Se Xbox tivesse os exclusivos... Ou seja, eu não venderia console? Tipo assim... O que leva... O que leva... Uma pessoa comprar um... 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 Um jogo. Um jogo assim. Um jogo assim, mas os exclusivos. Sim, só os exclusivos. Que nem eu. Eu falo com toda a realidade do mundo. Eu só comprei o Play 4 pra jogar o Homem-Aranha. Não, exatamente. Você só compra o Playstation pra jogar o Homem-Aranha e o God of War 4, cara. Não. Aí pensa comigo. Aí você vai comprar um Xbox. Você pode ser fã da franquia do Forza Horizon. Eu acho que é o exclusivo, né? É um dos exclusivos. É Forza. Reino. Pronto. Você pode ser fã. Metal Gear, né? Sim. Você pode ser fã disso. Aí beleza. É o que leva a pessoa a pegar quase... Supor assim, eu tô chutando. 3 mil. Supor assim, 3 mil reais. 3 mil reais. O cara vai dar num console. Vou chamar de console mobile. Uhum. Porque... De certa forma é. De certa forma é. Porque sai a telinha. Sim, é só a telinha. Tipo, ah, mas vai ter pessoa lá. Ah, mas você pode transferir pra TV. Aí meu celular também faz. Então ele é mobile? Vou transferir pra TV. Nada que o Chromecast não faça. Né? Aí eu olho assim, mano. Você vai pegar. Mano, tem Xbox. Tem Play 4. Tem um PC que você monta com 3 mil. Tem PC, né? Que roda até a sua mãe. Aí você vai pegar... Mas não roda Kung Fu Panda no Play 2. Aí você vai... No Dolphin roda. No Dolphin roda. Eu tava jogando ontem. Eu também. Eu botei no Dolphin e rodou. Mas não roda no Play 2 aqui. O negócio tem a textura bugada. Eu posso ser sincero. Eu posso ser... O único jogo que eu compraria... Se eu tivesse... Ah, eu quero ter um console da Nintendo. Quero ter um Switch. O único jogo que eu compraria seria Mario Kart. Porque eu acho... Eu jogaria o Zelda. É muito divertido o Mario Kart. Eu acho bonito. Eu acho divertido. E o Zelda, isso. Tem... Vale lembrar também. E o Zelda. É um jogo lindo. O Zelda é maravilhoso. É muito bom. Claro, tem a franquia. Tem toda a história. Tipo... Aí pega... Peraí. Minha renova. Volta pra lá. Aí vem... Alexandre Esteves. Jumentosauro. Não sei. Não vai chegar. Mas eu gosto de... Tirar o que tá aqui dentro. Aí pega o cara. Vai. Ah, eu não gosto da Xbox. Porque ela destruiu o Banjo Kazooie. Meu irmão. Meu irmão. A Nintendo destruiu o Pokémon. Você vive de nostalgia, meu irmão. A Nintendo destruiu o Pokémon. A Nintendo destruiu... Sim, pronto. A Nintendo destruiu o Pokémon. A Nintendo não traz essa porcaria do Inazuma. Verdade. Caraca. Que ficou pro Play 4 e não saiu. Ah, eu tô triste agora. Não tem como nem eles voltarem pro negócio. Porque o negócio tá lá atrásão. Mano, sabe o que é pior? O Lucas, sabe o que é pior? Parece muito que o jogo do Capitão de Tsubasa pegou... Tipo assim, o código-fonte fez por cima. Não. É idêntico? É idêntico. É idêntico. Só não tem técnico de goleiro. Aí vem o cara... Não, porque os exclusivos... Mano, meu irmão. Xbox tem o seu valor. Claro, né? Sim, cara. Você simplesmente tem uma biblioteca de mais de 300 jogos por apenas R$ 1. Mas, meu irmão. Você não vê a Xbox dando strike no canal? Você não via. Óbvio que isso não acontece mais. Mas você não via a Xbox dando strike. Você não via a Playstation dando strike. Só no meu grau. Só no meu grau. Eu já vi muitos comentários do Lucas em publicações assim. As crianças de hoje não vão saber o que é isso. É um jogo de Play 2. Tem um computador. Você bota emulador. Configura. Você joga. Menos o Kung Fu Panda. Mas isso é um negócio. A parte. Você joga. Entendeu? O Lucas. O Lucas. Aproveitando esse bagulho que tu falou de um comentário meu. Teve um comentário até que eu respondi um dia desse. O cara falou assim. Agradeça a Deus por ter vindo naquela época. Foi a melhor época de todas. Eu sinto pena das crianças de em dia. Aí eu falei assim. E a próxima geração vai dizer a mesma coisa pra próxima. Mano. Naquela época. O que o pessoal diz assim. Não. É a melhor época de todas. Mano. Porque o teu pai era uma merda. Mano. Porque. Era. Exatamente. Porque. Era o pessoal. Era. Do seu lado assim. Jogando. Não era algo tão. Online. Era raro. Online era só na lan house. Um CS da vida. Algum MOBA. Mas era raro. Você ia na casa do seu amigo pra jogar. Por isso que o pessoal dizia assim. Não. Mano. Eu ia pra locadora jogar. Eu jogava com uns maconhas. Doidão. Chegava lá. Não. Bora jogar um Ben 10. Não. Juro pra você. Não tinha nenhum Ben 10. A gente dizia que ele tem que ver. Não. Os caras chegavam. Não. Os caras chegavam lá. Normal assim. Quem joga esse aqui. Não. Bora jogar. Não tinha. Dane-se mesmo. Agora. É que nem. Aí. Hoje em dia é o que? Ninguém sai pra lá. Na casa. Ninguém. Não. Tem um console aqui. Eu vou jogar online. Não. 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 Não tem essa preocupação toda. Uma coisa legal que agora tem hoje em dia. Tipo assim. Eu tenho um notebook meu fodido ali. Que eu formatei há pouco tempo. Eu posso muito bem botar um parça aqui nele e rodar com qualquer amigo. Verdade. Sim. E pronto. Mas. Você dizer. Ah não. É a melhor. Foi a melhor época. Sim. Foi uma época muito boa. Eu aproveitei muito. Gastei muito dinheiro também. Vai ser sempre assim. A próxima geração vai criticar a próxima. E a próxima vai criticar a próxima. Não existe melhor. Não existe melhor. Existe o que você viveu. E pronto. É. Não tem essa minha geração. Mano. Não tem essa de nostalgia cara. Sendo bem sincero. Ah Dragon Bora melhor antigamente. Talvez até seja. Mas Dragon Ball nunca foi grande coisa. Mano. Verdade. Exatamente. Não. É tipo aquele. É. Shumetsu. Kimetsu. No Valkyrie. Um. 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 Eu pensei que era Kimetsu. Não. Não. Porque tem o Adão. Porque tem Zeus. Tem Jack Stripador. Mano. Só os. Só. Mano. É simplesmente uma coisa. Uma empurrada. A mesma coisa em Dragon Ball. Dragon Ball. A única coisa. A única vez que teve uma historinha. Foi na Saga Black. Foi. Nem era aquela história. Era tipo um mistério. Não era. É. E tipo. O mistério era óbvio. E tipo. Era algo legal de teorizar. Não vou mentir. Era algo legal de teorizar. Primeira vez que teve uma teoria. Eu acho. Exatamente. Eu acho que na Saga Cell. Poderia ter tido um pouco mais de mistério. Mas tinha um pouco de mistério também. A Saga Cell. Mas tipo. A Saga Black foi um pouco melhor nisso. Exato. Pra vocês dizerem. Ah não. Dragon Ball era melhor naquela época. Só na Saga do Freeza. Meu irmão. A Saga do Freeza também. Defeita. Cara. A Saga Freeza. Ela só é boa no final. Cara. Forças meio horríveis. Horríveis. Não. Perda de tempo. A animação do Z. Era melhor. A animação do Z. Era melhor. No. No. Do meio. Pro final da Saga Bull. Olha só. O que as pessoas confundem. Olha só. É. O Dragon Ball Z. Ele tem um desenho melhor. Exatamente. Não uma animação melhor. design. Tipo assim. Tem muita cena que o Dragon Ball Z. Os personagens estão deformados. Você vai. Mano. Saga céu então. O Goku bugado. Falando que é mais forte que o Vegeta. Mano. O Super mesmo. Uma coisa que o Super trouxe. Quando o trio. Lá dos cachorrão. Lá do universo 9. Lutou contra o Goku. Aí ele. Aí o Goku. Ele criou uma barreira. Se protegeu. Ah. Mano. Tem toda. Uma coreografia. Do Goku. Todo. Você consegue ver movimento. Você consegue ver ele se esquivando. Você consegue ver. Tudo. Onde ele coloca a mão. Onde vai o pé. Onde ele bate. Tudo. No Z. O que era? Rabisco. Gif. Não. A velocidade. A velocidade dele é incrível. Não. Era rabisco. Ah é. Que nem no Super. Tá ligado? Você vê a luta do Instinto Superior. Do Goku versus o Jiren no Full Power. Simplesmente você olha sempre as mesmas animações. Tá ligado? É cinco golpes em formato de GIF. Mas é que tá cara. Se você pega a luta final do Goku contra o Jiren. Ela é um negócio surreal. Em relação a qualquer luta de Jiren. Mano. Porque você precisa ir quadro por quadro. Lucas. Lucas. Só uma parte. Fred. Não sei se tu assistiu. Deve ter assistido cara. Aham. Na parte do Goku. Instinto Superior contra o Jiren. Tem uma hora lá. Que o Goku tá furioso né. Ele dá aquele soco no Jiren. Ele se bate. E começa aquela troca de soco. Tem uma hora lá. Que o Jiren ele tá numa pedra. Ah o Goku. Vai pra cima. Ele lança um ataque. Que é tipo. As energias assim correndo. Não há esfera. São as energias correndo. O Goku. Ele surfa. Ele surfa. Uma bola de quilos. É essa cena que eu tô falando. Ele. Exato. Mano. Aquilo. É maravilhoso. Cara. Ele surfa. Não tem isso. No Zé. Não tem isso no Zé. Ah mas o Zé. Meu ovo. Cara. A melhor cena pra mim do Super. É o Kamehameha do Goku. Na cara da Kepha. Eu acho que a cena mais bonita do Zé. Nossa senhora. Fica de pau na hora. Que tipo. O Goku ele tipo. Desvia. De um golpe do Vegeta. Que sai tipo. Um pedacinho do cabelo sabe. A única animação bem bonita assim do Zé que eu tenho. Sim. Que é contra. O Majin Vegeta não é mesmo? Sim. O Zé. Ele é mais bonito. No geral. Mas não é melhor animado. Não é melhor animado. O Zúper. Ele teve uma escolha. Eu vou fazer o negócio mais fluido. Ou eu vou fazer o negócio mais bonito. Ele escolheu o fluido. Exato. É simplesmente maravilhoso ver tipo o 17 tacando aquele poder e o Frizz e o Goku passando pelo lado. Tá ligado? É bem animado demais. O que faz você chorar é quando o fanboy do Zé. Ele vai pegar aquela imagem clássica do Goku Super Saiyan 3 do filme do Janemba. Do filme do Janemba. Do filme. Eu tava assistindo. E pega o Goku no episódio 5. Eu tava assistindo. Eu tava assistindo esse filme. O desenho é lindo. O desenho. As cores. A sombra. A animação é parada. Não sou. A animação é parada. Ah, os caras vêm não. Mas o Zé é melhor. Porque os caras... É que nem o Lucas fez. O Lucas falou. Confunde desenho com animação. Mano. O... O... O Super ganha do Zé. Por quê? O Super tem desenhos bons. A luta da Kali e da Califla. É maravilhoso. O Goku Deus. Maravilhoso. Aquele Goku Deus. Tava lindo. Tava lindo. É lindo. Mano. A sombra. Tudo dele é lindo. Aí pega... Aí ele tem desenhos bonitos. E tem animação. Em certas ocasiões bonitas. E o Zé? O Zé não. Cara, a única coisa que eu sinto falta demais do Zé é aquele... O Goku mais sério. O Goku com... Sim. A mais cruel. Não, que nem aquela cena lá de simplesmente o Goku chegar e falar assim... Ó, o Gohan e o Vegeta morreram. E todo mundo... E todo mundo chocado. E o Goku simplesmente putaço, cara. Era um Goku mais responsável. Mas não. Hoje ele é brincalhão, tá ligado? O Gohan... Cara, eu não posso falar tanto porque realmente ele cagou muito na saga Cell. Eu não posso criticar muito porque o Goku, ele cagou muito na saga Cell, sabe? Ele fez muita merda na saga Cell. Não, demais. O Goku, ele... Ele dizendo lá, Gohan, se acalma, não vai. Na saga Cell isso. Logo no começo. Não, eu vou... O Goku dá-lhe um socão, meu irmão. Cara, eu... Agora um ponto forte do Super que o Zé praticamente não tem. Trilha sonora. Sim. Verdade. Trilha sonora. O Lucas deve conhecer também que ele deve ter baixado. Trilha sonora toda do Super pra botar nos vídeos. Não, eu tirei porque tava dando direitos autorais. Não, aquelas que era som-age, sabe? Sim, sim, eu sei. Tipo aquela musiquinha do 17 que tem. Aquela musiquinha do 17, sabe? Mano, a do Super... Olha, a do 17 é muito boa. A do Goku Shinto Superior... A do Jiren dá um cagaço. A do Jiren dá um cagaço. A do Zamasu gritando Som Goku do nada? Meu amigo, vai se ferrar. E olha que nem chegamos ainda na trilha sonora do Estilo Superior. Exatamente. Não, eu já contei junto tudo de uma vez logo. Aquele gritão com o gorila assim de fundo com o Goku putão. Mano, é maravilhoso. A do Vegito é muito boa também. Tipo, aí tu vai ver no Z, é aquela musiquinha... É bem mais direcionada pra tudo. É assim, eles fazem batidas diferentes. A do T, Shalá, e Shalá é uma batida diferente. Aí vai pra Sagabu, aí bota lá... Já faz tempo... Bota... É outra batida diferente. Só um pianinho, alguma coisinha assim, uma flauta. Cara, isso me lembra... Uma vez eu reagir à luta do Super 17 contra o Goku... E tipo, o GT... Ele é a pior versão de Dragon Ball em quesito e a sonora, cara. Porque só existem duas músicas. A versão... É, é essa mesmo. Imagina a luta do Goku e do 17 contra essa musiquinha no fundo. Mano, eu já vi. É ridículo. Aí eu olho assim os caras... Não... Viúva do Z. Mano, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Não passa, não. O Super é sim legal. Há quem goste do Blue, do God. Eu respeito quem não goste, mas... Eu acho que, tipo, o Super... Ele foi, assim, um Dragon Ball pra nova geração muito mais assistível do que Boruto tá sendo pra Naruto. Realmente. Com certeza. Peraí, olha só. Boruto... Ele não tem nenhum episódio, assim... É porque... Olha só. Vamos falar a verdade. É tudo. Filler. Não vou discutir isso. Porque Naruto era anime do filler. Então, por que Boruto não seria? Se ele é filho dele? Não, o Boruto não tá servindo só pra matar e afundar mais personagem. Mas se você tá lendo o mangá... Que nem no mangá agora. Tipo, o Sasuke perdeu o Rinnegan. Mas se você tá lendo o mangá, tu tá servido. Porque tá muito bom. Mano, e tipo assim... Eu vi muita gente falando... Não, eu tô acompanhando o Boruto de agora. Porque quando chegar lá na frente e hypar... Eu vou ter o orgulho de dizer... Eu assisti desde o começo. Meu irmão... Primeiramente. Qualquer pessoa pode assistir do começo. Qualquer pessoa pode assistir do começo. É, velho. Tipo, não vai... Não é mérito de ninguém, tá ligado? Meu irmão, se eu quiser eu pulo a porcaria do anime pra parte que eu quero. Cara, eu fiz um vídeo. Eu parei de um filme que o personagem vilão se chama Ku. O personagem... O cara olhou pro Mitsuko e falou assim... Vamos, o Ku está à sua espera. Aí você quer que eu leve uma parada nessa sério? O Ku está em espera. Não, eu juro pra você. O Mitsuko fugiu da vila por causa de um cara chamado Ku. Corre o Ku pra mim. Cara, sabe o que é engraçado? Você... Se você já viu... O Ku é muito poderoso. Se você já assistiu muito o Filho de Naruto... É, ô Lucas. Se você já viu muito o Filho de Naruto, você já consegue identificar um personagem Filho assim pelo visual. Mano, o Filho de Naruto... Os caras lutaram contra um avestruz. Não, mas tipo, se você assistiu muito o Naruto, você já sabe como é o visual de um cara Filho. Tá ligado aquele maluco do cara criado no anime? Ele tem cara de vilão Filho. É porque ele é Filho. Mano, o cara Filho é de Naruto, geralmente. Quem é personagem principal, ele tem um visual... mais, assim, apresentável. É um visual mais elaborado. Quando é um personagem Filho, é geralmente um sobretudo, com uma roupa por cima do sobretudo, com um cabelo grande e um olho... Genérico. Genérico. E a vez de uma maquiagem no rosto. Oi? E a vez de uma maquiagem... Cara, esse cara aí, ele me lembra muito daqueles personagens daquele filme do País do Gelo. Aqueles caras que saltavam gelo. Sim, é isso que o Goku, que o Naruto faz o Rasengan arco-íris. É, ele parece muito daqueles personagens. É, é tudo muito genérico. Mano, os caras vão ser uma princesa, os caras tão assistindo no cinema. O Naruto não tem cinema. Tava vendo umas fotos aqui, carai, a do Ku é muito fina. Mano, eu não cheguei... Não, não, vou ver a cara desse vilão agora. O Ku é com K, tá? Não, eu sei. Boruto. Ku. Mano. O cara é o Tio de genérico. O cara é o Tio de Maimaga. Mano, eu... Ele é o Tio de Veiyudo. O Raipé, Boruto... É só organização cara. Eu tenho medo. Porque assim, a organização cara já tá desse jeito. Sasuke perdendo, Rinnegan, Naruto quase morrendo. Vila, vê na hora... Claro, que ainda tem a parte do... Aquele Kawaki no começo, do Boruto. Possa ser o Jigen, não sei. Não, o Kawaki tá com potencial legal. Que o Kawaki agora vai ser tipo uma preguiça do Naruto, sabe? O Kawaki, ele é inteligente. É um personagem que é badass sim. Mas, meu irmão, eu tenho medo que eles possam fazer... De ele ser um Sashi 2.0. Oi? De ele ser tipo um Sashi 2.0 mesmo. Não, eu tenho medo que eles possam fazer... Com relação à saga depois da organização cara, tá ligado? Cara, a cara acabou. A cara já acabou. Não, eu sei disso, eu vi. E aí, tipo assim... Lembra do Shippuden? Ah, o clássico, que não tem temporada de filha. Mano, lembra do Shippuden. É, a Katsuki... A maior organização pra beleza. No começo, muito bom. Sasori, Deidara. Mano, chegou no pen. O ápice. Naruto acabava ali. Verdade. Dava um desfecho. É, velho. Tipo, sei lá, casava com o Rinato aí mesmo. Tipo, a gente percebia que ela amava ele, pronto. Sasuke dá um... Mata o Orochimaru, ou se casa com o Orochimaru, vive com o Kabuto, não sei. Não, é tipo, ele matou o Itachi. Tipo, mata o Itachi e volta, porra. Pronto, mata o Itachi. Mata o Itachi e volta. Não, eu consegui minha vingança. Mas aí pega... Pra mim, acabava ali Naruto. Aí não, vem a grande quarta guerra. Aí pega... Aí pega... Trau os bijus. Eu ainda acho que o Boruto vai acabar com uma guerra alienígena com vários Jutsutsuki enfrentando uma... Com vários clones do cu. Não, trau os bijus. Os bijus que... Eu acho que só quem teve história mesmo, o Phile, foi o Takata. Que foi o biju de Seis Caldas, que o Pen estuprou, basicamente. Sim. Seis caminhos da dor pra um biju de Seis Caldas. É meio merda que, tipo, eu acho esse Phile é tão... O Phile eu acho ele ruim. É, porque a Mina deve estar esperando o maluco até hoje. A Mina tá lá deitada até hoje, esperando. Tá até hoje em Boruto. Apareceu em Boruto, tá lá ela até hoje esperando. O Takata vai chegar quando? Vai comer nas gramas lá do... Aí vem, não. Vamos lavar o Sasuke, não. Vou bater de frente contra os 5 Kages. O maneiro é que o Sasuke copiou o cabelo do Takata. Mano, uns 5 Kages sem respeito nenhum. Verdade, mano. Não empolgou. Chegou botando o Bronca lá, cara. Então, Sasuke veio aqui, mano. Sasuke fez o Hightag decepar o braço por causa da Materazzo. Você fala que, tipo, se não fosse o Tobe e o Zetson, ele morria pra May lá, cara. Não, ele morria. Sim. Mas na moral, na moral. Mas ele deu trabalho, eu tenho que admitir. Esse bagulho do Sky. O Sky atual, cara, muito fraco, muito fraco, muito fraco. Muito fraco, muito fraco. O Darui, o Darui, eu acho ele bom, eu acho ele legal como o Jonin. Tipo, um kakashi da vida, sabe? Mas como o Kage. Mas como o Kage, não. Tipo, aquela neta do Sukikage, ela era pra ser foda, mas ela, tipo, no máximo é uma Tsunade, sabe? Sim. Parece uma ninja forte, mas como o Kage... É só pra dizer que tem um personagem feminino no meio dos 5 Kages. E as mulheres fodas, virou tudo, é dona de casa, velho. Não, lembra, olha, na época do Zabuza. O Shonjuro. O Kage significa o quê? Sombra, se eu não me engano, sei lá. É sombra. Aí tem lá. Mano, mostra os Kages lá. A gente pensava o quê, mano? O quanto esses caras é poderosos? É, mano. Quem lembra lá no Exame Chunin, o Orochimaru fantasiado lá, velho? O quanto esses caras é poderosos? Mano, os Kage do passado, antes da geração do Gaara, Tsunade, Onoki, esse pessoal. Mano, os caras eram pica, né? Os caras eram pica. Que nem naquela luta lá no telhado lá, que o Orochimaru, tipo, reviveu o Hashirama e o Tobirama. E, tipo, lá o... O terceiro caixão quase vem. Não, o soldadinho só lá no cu da mão. Não, fodeu, mano. Eles têm nível Hawkeye e... Mano, mano, tinha respeito, cara. Cara, teve um buo aleatório que tentou passar barreira e o cara morreu queimado. Mano, tinha respeito, cara. Hoje eles são nada. Hoje são só ninjas. Não, aí vem assim. Não, vamos ter a quarta guerra ninja, juntar os Kage. Meu irmão, bota só o Madara. Ah, mas Madara só mata figurante. Meu irmão, Madara desceu pau em todos os Kage, é isso. Mano, eu quero aproveitar... Admito. O Tobirama teve mais, teve mais, tipo, foco do que o Hashirama. Simplesmente o Hashirama foi o quê? O palhação da guerra. Mano, é, o Hashirama não. O Deus Shinobi. Mano, consideram sim o Hashirama um personagem muito forte, mas meu irmão... Cara, é mesmo. Bom que você falou, o cara é considerado Deus Shinobi. Desde o clássico, todo mundo... Caralho, é velho. O cara é o Hashirama. O cara é... Se você pesquisar fundo, Deus Shinobi... Três pessoas conseguiram o título de Deus Shinobi. É, velho. E simplesmente o cara fazendo o complô aqui pra lutar com o Madara. Não, aí pega... Aí pega não. A gente tem nove biju, porque ela é um complô pra fazer a décima. Aí beleza, vamos criar, vamos fazer a décima. Se tem a décima, tem o Jinjuriki. Aí pega, vem quem? Vem o Bito, vira Rikudou. Beleza, vira Deus. Ah, absorveu. Vem o Madara lá. Meu irmão, o que você fez? Tem um plano. Era eu, depois não era nem você. Era bem a meio. Aí dizem, não. Ah, vai. Madara, vira Rikudou. Naruto morre, vira Rikudou, volta a Jesus. Curando o olho de todo mundo. Cara, aproveitou esse bagulho aqui? Você já percebeu que ao longo do tempo que a pessoa vira Rikudou, de Shuriki, ela fica meio nerfada? O Obito não pode ter ele a cortar? O Madara não pode estar Suzano? Não, o Obito, o Obito, ele... Assim, o Suzano do Madara só botaram no Storm 4 pra dizer Ah, não, teve uma coisinha. Não, mas é desnecessário. Ele não usa, porque ele já tá off of power. E subiram o tanto que o Kishimoto não soube nerfar. Aí vai e morre com a... Aí não. O Obito tinha uma parada interessante. Tinha aquela espada lá do Rikudou Senin, mas o Madara não tem. É, espada Tsukuyama não, é outra coisa. Mas também a espada quebrou com o Nubito. Aí será que ele fazia outra? O poder da Misa. Ele criou uma espada. O poder da Misa. É do Noboku, do Noboku, do Noboku. É, faz sentido, faz sentido. Mano, é as Gedodamas. As Gedodamas... Aí Naruto vira Rikudou. Não sei nem onde... Inclusive, eu quero aproveitar e dar uma adenda aqui no Gai. Que o Gai, tipo assim, antigamente o Itava Portanto era nível Kage. Era. Uhum. Agora é nível Deus. Verdade, verdade. Não, Gai, você ensinou... Mano, o cara já abria... Eu acho que o Lee abriu até o quanto? O quinto portal, não foi? Aham. Ou até o sexto. Não, não. Na luta contra o Gara. Ah, na luta contra o Gara foi até o quinto. Eu tô pensando que você tava falando na Guerra Núdia. Até o quinto. Não, aí o Kakashi diz o quê? Gai, você ensinou isso a ele. Beleza. Aí vem o Gai. O Gai, eu até entendo. Porque eu tenho respeito sim pelo Gai. É um ótimo personagem. A melhor parte da cena, a melhor da guerra foi ele. Sem sobretudo. Pra mim, foi ele. Aí não, aí... Tinha que ter dividido mais com aquele o protagonismo dele. Não, aí os caras vêm... Aí vem Deus, que é o Rico do Senhor. Aí depois vem a mãe de Deus. Aí você... Daqui a pouco vem o pai da Kaguia. Daqui a pouco vem o pai da Kaguia. O que vem é lucro. Aí pega... Vem o Boruto. Diz que a Kaguia era a mais fraca do ZT. Que ela fugiu. Meu irmão. Coisa do Satanás. Ali já volta. Ah, velho. É muita invenção, velho. É muita invenção. Por favor. Eu acho que os caras só estão inventando, tipo, bonequinho falando que ele é mais forte. Só pra, sei lá, carregar o Boruto nas costas, velho. Cara, mas pelo menos... O Boruto é só filler, cara. Pior que eu ia criticar, que pelo menos eles não fizeram viagem no tempo. Mas aí eu lembrei daquele filler. Sim. Não, sinceramente. E pode falar muito bem. Apesar que Naruto tem aquele filme que o Naruto volta pro passado. Mano, o Sasuke para o Enshiki como? Se eu não me engano. Ele para pulando no Enshiki e puxando ele. Uma coisa assim. Sasuke pode usar Shibaku Tensei, Shira Tensei, Cacete Sei. Com uma mão. Uma mão. Ele pode usar uma mão. Uma mão. Tudo isso. Tem Shidori, tem Amateratsu, tem Mugeki Osharingan. Troca de lugar. Eles podem trocar de lugar e ser enforcado no lugar. Você avadia nele. O cara invoca uma cobra e não sei nem se pode fazer contrato com outro animal que ele invoca até Falcão. Não sei como, mas ele invoca Falcão. O bagulho é doido, filho. Aí pega, o cara vai e faz aquilo. Aí eu olho assim. Mano, a única parte legal desse filler foi o Boruto e o Naruto fazendo o Rasengan junto. Que é a mesma coisa que já aconteceu no filme. 99.9.9 é o poder do Naruto naquele lugar. E aquela forma horrorosa do Urashiki lá. Não, simplesmente é que o Rasengan me lembra os poderes do AF do Dragon Ball. Tanto que é grande. Cara, eu entendo. O Urashiki é filler. Eu entendo, eu tenho certeza. Cara, aquela luta... O cara pra mim não tem moral porque simplesmente o cara usa uma vara de pescapo. Aquela luta do Shoujuro e do Gaara contra o Urashiki. Que o Shoujuro e o Gaara ganharam usando um sistema de esgoto. O Shoujuro tava nem com a espada dele, tava fazendo uma katana genérica. Sim. Não, porque ele é o Meliodas. Ele não pode usar a arma certa dele. Puta que pariu, cara. Perdeu por um sistema de esgoto. O cara é um Deus. O cara é foda, patroa. Mas aí a gente lembra o quê? É filler. Então a gente ignora. Aí pega... Mano, a única coisa do anime que eu gostei dessa parte desses Otsutsuki... Foi a animação do Momoshiki. A animação do Momoshiki igual do mangá ficou maravilhosa. Muito caro filme. Tipo... Dá uma paretinha mudando... Pra mim a melhor adição dessa saga criada pro anime foi a luta expandida do Exame Shunin. Pelo menos deu pra terminar o Exame Shunin dessa vez, né? Mano, o filho adotivo lá do Gaara é um personagem com muito potencial. Até aquele carinha lá das bolinhas de chiclete tem um potencial sim. Pode trabalhar nele. Eu achei, né? Essa parte do Boruto usando lá o raio roxo foi da hora também. Cara, o Boruto cria personagem no uso. Eu lembro que até hoje no... Cara, pra você ter ideia, o Boruto enfrenta uns espadas na névoa antes de virarem guinins. Aí você fala, ah, mas já eram fakes. Já eram uns caras aí, mas... Eram pelo menos Shunin e Guinin. E os caras da academia. Ganharam deles. Aí é que nem o pessoal fala assim, ah, no Naruto clássico. Episódio 12. Acho que foi o episódio 12, nem lembro. Sassi quebrando o braço lá do... Do carinha lá da Vila do Som. Ah, não é. Boruto foi de 12 e para a escola. Mas é que tá, os caras nem eram Shunin também, os caras eram ao mesmo nível. É, não, exatamente, mas... Olha o peso. Ah, episódio 12 é a batalha na ponte contra os... Os lábios é a mão bosta. É, isso aí. Eu tô confundindo tudo. Mas, enfim, deu pra entender o peso. Sim, pra caralho. Os caras vão... Sá aquilo, o Boruto é... Mano, muito maçante. Cara, eu lembro que eles fizeram um personagem nessa saga do Boruto. Que é um cara que é a cara do Yagura. Sim, sim, eu sei quem é. Aquele do... Que ele ia ser o próximo espadachim da Névoa, uma coisa assim. E que ele fica usando mais a espada do Shoujuru que o próprio Shoujuru. Sim. E não... E detalhe, tem um cara lá que é a fusão do Kisame com o Zabuza. Lembra? Muito bom. Parabéns, senhor Boruto. Tá usando todas as ideias boas, hein? Não, tu chegou a ver esse cara? Sei quem. Tem até o sobrenome do Kisame. Do Kisame, não sei o que. Hoshigaki. Mano, o cara é um tubarão, sendo que o corpo dele é corpo de Zabuza. Entendeu? Muito bom, senhor Boruto. Muito bom. Mano. Tô achando que esse podcast tá muito grande. Esse podcast é feito pra ser grande mesmo. Tá em quanto tempo já? Tá tão às duas da hora. Uma hora e 33 minutos. Bora fazer mais set pra bater um de 40? Bora. Isso aqui é postar um vídeo de uma hora e 40? Beleza, é um podcast. A tela vai ficar pura, só com o gameplay do LucasBR. Caralho. O cara vai ter que roubar vídeo pra caralho. Eu não vou roubar vídeo pra ninguém, não. Quem quiser que pegue aí os vídeos aí, tô com preguiça. Eu vou baixar, vai ser fácil. Ai, ai. Mas, mano, esse negócio do Naruto me revolta, velho. Sério mesmo, me revolta. Porque o mangá é muito bom. Tem muita parada de Naruto que é sem noção, tá ligado? Que nem aquelas bolinhas que ficam voando atrás dos caras. Todo mundo fala, pô, bagulho, moda fodão. Aí o Naruto vai e volta, dando um bicão naquele negócio, mandando um debzão, meu irmão. Mano, o Tio Inoshikashou perdeu a essência. Ah, não, mas eles são que nem assim, meu irmão. Tem que botar um negócio de peso. Tem que ir um personagem perder o braço naquele anime, pelo menos. Ser degolado, fazer alguma coisa, morrer. Não morre. É, que nem na saga. Lá do Moro, lá do Dragon Ball. O time do Inoshikashou, na verdade, eu acho que ele tem muito potencial, porque eles são tipo... Tipo, o filho lá do Shikamaru era pra ter o leque também, sabe? Era. O cara fazia a posição da sombra e usava o leque, sabe? É uma versão aperfeiçoada. É uma versão aperfeiçoada. Aí, inclusive, eu vi uma vez que se o... Que, tipo, o... O filho do Shikamaru, se ele quiser virar KZK, ele pode, tá? Sim. Ele pode virar KZK, se ele quiser. E Hokage também. Não, pode virar... Não, mas tipo, o Hokage, todo mundo da aldeia da folha pode. Não, tô ligado, mas tipo, ele pode ser os dois, tá ligado? Não, mas não dá pra ser os dois. Não, tô falando, tipo, não ao mesmo tempo, caralho. Não ao mesmo tempo, tipo, ele pode escolher um dos dois. Ele pode ser os dois. Agora tem um bicho, o cara tem duas nacionalidades. Aí o... Tipo, a... O filho do Sai da Inno. Ele tem potencial, mas tipo, ele é mais do Sai do que a Inno. Ele não usa os bagulho da Inno direito. É, eles... Não, e quando usa, passa mal. É, pô. O certo é ele fazer uns bichinhos lá, distrair os inimigos, enquanto isso ele faz de bagulho. Não, e outro negócio. Outro negócio que eu fico meio assim. Não, pensa comigo. Em Naruto, o Sasuke, ele já tinha nascido. Tem até, assim, tem até uma lógica, tá ligado? Neji era mais velho, Lee era mais velho do que Naruto, que o Sasuke. O pessoal, assim, que entrou na academia, que entrou não, que se formou na academia, né? Mano, Boruto, os caras... Eu acho que teve uma noite, assim, de uma festa. Os caras falaram assim, não, o nome vai ser Surubão de Konoha. Traz da Vila do Raio lá também, que é só o Negão Bombadão. E as Loira Peituda. E as Loira Peituda. Traz o Negona. Vem lá na areia também, vem um, vem outro, tal. Vamos fazer um Surubão? Mano, todo mundo tem a mesma idade. Todo mundo tem a mesma idade. Eu queria muito que o Kakashi tivesse participado dessa orgia, cara. Porque o filho do Kakashi seria maravilhoso. O filho do Kakashi tá por aí. É aquele moleque, é aquele moleque. Aquele moleque. Ah, é filho do Kakashi com o Yamato? Igualzinho. Mano, o deprimente em Boruto é que a sala inteira passou pra ser ninja. Sim. A sala inteira. Irmão, todo mundo. Assim, lembro, acho que era o time 13. Eu nem lembro qual era o nome do time do Boruto. Não, eu quero ser o time 7. Era pra passar pra 3 times. Não precisava de mais ninguém, não. Mano, olha, é aquilo. Já que esse podcast tá acabando, o ponto alto do Boruto foi o quê? Foi o Naruto Gaiden, que foi o animado. Do Shin. Do Shin, que foi legal até. O Sasuke. A luta da Sakura é muito legal. Aí o Isamichu Ni, eu gostei sim. Foi melhor no anime mesmo. O do Mitsuki, que foi ele modo Zenin. Correto. E só. A luta do Bomoshiki. Sim, não. A luta do Bomoshiki é inclusa no Isamichu Ni, entendeu? Ah, sempre assim, tava falando do Isamichu Ni em si porque ele foi expandido no anime, sabe? Não, sim. Não, foi tudo. Tudo dele foi legal. E quando o Naruto... O Naruto, não. Quando o Boruto usa o... O Jogun pela primeira vez. Quando começa a aparecer. É interessante. Olho esse que nunca apareceu no mangá. É interessante você ver, entendeu? Essas coisas assim. Mas é só. Porque o resto é full filler. Full filler. Cara, custava só o Boruto ter um Byakugan, cara? Sim. Mas o Byakugan é da nossa queridinha Imawari. Ela nem... Cara, existe um episódio de Boruto que aí... Que ela derrota o Naruto. Não, não. É um episódio que ela faz o teste pra, tipo, participar da Academia Ninja, sabe? Eu não vi isso, não. É um episódio que, tipo... Quando eu descobri que existia, eu fui correr atrás de ver, sabe? Porque eu gosto da Imawari. É, ela é muito fofinha. Eu corri atrás, eu fui ver, tipo assim... Ela se deu muito bem como ninja, sabe? Ela faz o bagulho certinho. Tem o Byakugan direitinho. Ela ativa quando ela quiser, inclusive. A pergunta é a agência da Rinato. Ela entra num time lá que tem um garoto... Que quer muito ser ninja. Uma outra garota lá que também quer ser ninja. Aí Imawari fala... Ah, não tô interessada, não. Eu tô aqui só por tá mesmo, sabe? O moleque fica puto com ela, sabe? Pega ela pela camisa, sabe? Etc. O pessoal caga nesse moleque, falando assim... Eu tô da mesma forma que ele. Porque a Imawari tem que ser ninja. Aí no final do episódio, a Imawari deixa em aberto. Se ela vai ser ninja, ela fala assim... Ah, eu vou experimentar de tudo. Amiga, é a aldeia da folha. Tu vai ser o quê? Comerciante? Tu é filha do Hokage. Mano, não tem nem mais guerra. A Ten-Ten tá falindo. É isso que eu ia falar, tá ligado? A Ten-Ten não tem nem mais ninja. Cara, olha só. As armas de a Ten-Ten não matam perfurando. É puteta. Quem nasce em família de ninja, vai ser ninja. O Minato... Ah, eu tô tentando. Não, é sério. O Minato e a Cristina quando morreram, falam assim... Ele é um ninja também. Ele nem... Ele nem abriu o olho. Mano, é revoltante, é revoltante. É revoltante, cara. É revoltante. Agora só quero falar uma coisinha pra você. Que tipo, o Minato é um imbecil. Não é. Porque se ele tivesse selado a Cube na costina de volta, a Biju ia fazê-la se regenerar. Mano, eu ainda lembro que o pessoal colocava assim... O Naruto seria forte sem a Kurama. Eu fiz um textinho bem elaborado. Mano, deu muito que tá curtido no Facebook. Tipo assim... Ele ia ser forte porque tinha o Kakashi pra treinar. Tinha o Minato pra treinar, ensinar a Zengan, essas coisas. Poderia vir futuramente a ser o Jinjuriki, mas isso aí, se ele quisesse, teria o Jiraiya. Esse não é o modo sábio dele? Provavelmente com ele pequeno, né? O modo sábio... Meu irmão, a infinidade era algo legal. É, por isso que eu ia falar. Tipo, o Jiraiya focou mais na Raposa. Mas, tipo, se o Naruto não tivesse a Raposa, acho que ele ia focar em ensinar mais o Rasengan e o modo sábio pra ele e os outros elementos. Eu ficaria embarbacado. Tipo assim, o Naruto aprendeu o juízo de invocação no Jiraiya com o Jiraiya da primeira vez. Se o Naruto tivesse invocado a porra de um sapão contra o Neji. Mano... Deu tranquilo, velho. Vai, Neji. Quem é o fracassado agora, mata esse sapato, velho. Mata o sapato e gira e gira. Seria legal, tipo, o Neji vai, puxa, o Byaku ganha, ele puxa o modo sábio. Seria interessante. Que? É, o Naruto tá o modo sábio. Eu só queria o Neji emagado por um sapo mesmo, era só isso. O Naruto invoca lá uns bufos regulares. Caralho. Putz, grandão, filho, aquele sapo. Vai ser louco se o Naruto tivesse o Rasengan contra o Neji, cara. Mas, tipo, era... Todos os poderes do Naruto giram em torno da Kurama. A história do mundo ninja gira em torno das células do Hashirama. Pegue essa poesia e boa noite. É, eu acho que não tem mais nada a adicionar. Começou como... Falando mal de Izo, falando de videogame, falando de... De ban de coisa. Pau no cu na Nintendo, pau no cu de Boruto, pau no cu do que você quiser. Você decide. E quem sabe se tem alguém aí e se ofendeu? Irmão. Cara, eu acho que a gente não foi ofensivo com nada não, cara. A maioria das coisas, tipo, são coisas que... Ninguém vai ver tudo mesmo, então... Tipo, ninguém vai... Tipo, assim, ninguém sensato vai ficar refletindo prática... Prática predatória de empresa, essas coisas. Exatamente. Esqueleto mexe do mal, eu sei que você está vendo isso. Até o final. Até o final. Esqueleto do mal. Esse cara comenta nos meus vídeos. Fred, alguma conclusão? Cara, não tem uma não. Só foi bom participar aqui, velho. Ficou da hora. Então tá, o último podcast do ano e primeiro também. Primeiro do... Primeiro de... É um por ano. É um por ano. Vamos tentar fazer um por mês, se for possível. Se tiver tema o suficiente pra isso. Dia 28 de dezembro do ano que vem, a gente volta aqui. Se a gente vai vivo. A gente volta aqui. Agora são 9h57 da noite. Muito obrigado por ter assistido isso. Ainda não tem nome esse podcast, mas muito obrigado por ver. Valeu, gente. Fumo. Fumo. É nóis. Fumo. Fumo. Eu me embaranei. Eu me embaranei de novo. O cara bugou no final. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.